Sejam muito bem-vindos, meus compatriotas e sobreviventes. Vem cá. Eu quero saber quem daí está sufocado e quer respirar fora da bolha. Sim, respirar o ar nesses tempos incendiários na política global. Tempos esses em que o debate público tornou-se basicamente uma guerra tribal desenfreada. Olha, a gente costumava dizer que por mais que discordássemos veementemente uns dos outros, sempre defenderíamos o direito do próximo ter a tua própria opinião, né? A gente estava acostumado a sair para beber e rir e depois assim compartilhar essas opiniões, né? Mas essa discussão outrora inteligente acabou se transformando simplesmente num poço de loucura. A nossa política tornou-se perigosamente radicalizada, né? Não está mais certo se opor ou apoiar Lula ou Bolsonaro sem detestar, difamar, envergonhar as pessoas do lado oposto da discussão, sem descartar metade do próprio país, né? E assim, vamos indo adiante do despiandeiro nesse Brasil hiperpolarizado que vivemos, né? É mais ou menos como você fazer stand-up quando metade da plateia só fala chinês, só fala mandarim. Não importa quão bom seja o material das piadas que você conte, você não vai conseguir fazer a outra metade rir, essa metade rir de jeito nenhum. É como mais ou menos você ganhar uma discussão num casamento, né? Mesmo quando você está certo, você não vai ganhar nada com isso. Na era da pós-verdade, das mentiras universais, dos ditos fatos alternativos, das fake news em escala industrial que a gente está vivendo, dizer a verdade virou basicamente um ato revolucionário. É que é uma citação que é erroneamente atribuída a George Orwell, mas o espírito é o que está valendo. Na era, na nossa era, dos deuses algorítmicos, que ditam o que a gente pode acessar das nossas redes, sair da nossa zona de conforto não é uma tarefa fácil, vai? E, obviamente, não vencem as dores do crescimento. Por isso, o meu compromisso com vocês aqui no Fora da Bolha, aqui no Flow News, é analisar e não alisar. É cobrar e não me conformar. Enfim, não me omitir, sob hipótese alguma, na busca pela verdade, trazendo opiniões qualificadas das mais variadas vertentes ideológicas e colorações políticas do nosso debate público, para que você fique muito bem informado. Para quem está conhecendo o Fora da Bolha e o Flow News hoje, eu sou o André Marinho. E você? Quem é? Te convido a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar com quem você gosta e, principalmente, participar comigo, mandando suas perguntas e superchats para o nosso convidado de hoje. Use e abuse do direito de comentar, manda para quem não gosta também, porque a sua opinião vale, com certeza, tanto quanto a minha. Seis meses depois, olha, eu não sei se o governo Lula já começou, ou se está prestes a acabar, que eu tenho as minhas ressalvas, pessoal, eu acho que não é segredo para ninguém, mas eu quero saber o que se salva dessa campanha eleitoral à procura de um país. Porque o país que o Lula encontrou não é mais aquele de 2003, quando podia cuspir no prato da estabilidade em que comeria depois. Mal acostumado à bendita herança maldita de Fernando Henrique Cardoso, parece que o presidente não entendeu que o cenário mudou, que o mundo mudou. Está mais caro colocar o pobre no orçamento, como ele sempre diz. O Bolsa Família, que já não é novidade, também não é rima nem é solução, como diria Carlos Drummond de Andrade. A picanha está caro, o avião nem se fala, e a retórica petista está mais presa aos compromissos que a língua de seu líder, as sílabas. Lula patina na política interna, tropeça na política externa, decepciona a gente da sua base e desagrada quem lhe emprestou a confiança. E assim, a direita bolsonarista sente talvez um cheiro de voto, pairando no ar e vai se preparando para o peito de 26. Na minha opinião, olha, ou Lula desce do palanque e trabalha, ou o brasileiro elegerá quem se apresente como o anti-Lula da vez. Mas, claro, que eu posso estar totalmente enganado. E a verdade realmente pode ser o contrário disso tudo, não posso? Para tirar essa dúvida, convoco Reinaldo Azevedo, talvez o mais influente jornalista político do Brasil que entra ano, sai ano, não desiste nem esmorece no cumprimento do seu ofício. Dar opinião bem formada e bem informada. Reinaldo Azevedo. Obrigado. Fala, querido. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. E já que a gente veio aqui para conversar, eu discordo de metade, pelo menos, do que você disse. Metade, já é bom. A introdução sobre as bolhas e tal, acho que sim. Agora, esse panorama que você faz do governo Lula, por exemplo, já discordamos. E aqui, eu acho que esse é um... O governo já começou a dar certo. Então, aí... É o gancho perfeito. Sabe o que eu estou falando nisso? É o gancho perfeito. Porque eu vim... Seria desonesto não fazer essa observação. Por favor. Porque o meu editorial de hoje, se você olhar, se você não viu que você estava trabalhando, o meu editorial de hoje é rigorosamente o contrário do que você disse. Então, eu preciso lembrar isso aqui. Isso, editorial, não é da coisa. Não é da coisa. O programa é da coisa, na Band News FM, para quem não sabe. E eu falei rigorosamente, ou rigorosamente, ou pelo menos foi na... Vamos destrinchar. Vamos destrinchar. Vamos destrinchar. Vamos aqui, convidando novamente todos vocês a mandarem superchats aqui, as melhores perguntas mais pertinentes. A gente vai estar trazendo ao vivasso aqui no Fora da Bolha. Mas, Reinaldo, vamos lá. Como eu disse, realmente eu estou numa fase aqui que... Menos cheio de certezas. Óbvio que cada um tem a sua opinião. E estamos aqui para apresentá-las. E a tua opinião é qualificada e ninguém tira isso de você. Mas, eu fui injusto na minha apresentação. O Lula precisa de mais tempo para mostrar serviço? Ou já deveria estar mostrando mais resultados incontestáveis? Depende de qual é a expectativa. Depende de quanto tempo você tem. Quer dizer, o governo, você tem um eixo cartesiano. Esse governo foi tempo e realizações. Verdade. Nós estamos no sexto mês de governo, na metade do sexto mês. Certamente você tem expectativas, ou tinha expectativas, e cortes que também são de natureza ideológica. Porque você pode estar fazendo um programa fora da bolha. Mas ninguém está fora das próprias convicções. Isso é o grande dilema. Exatamente. Então, assim, ela pode não ser uma bolha, porquanto você converse com outros. Acho que esse é o... É o que a gente faz. É o espírito. É o que eu procuro fazer. Agora, ninguém está livre das próprias convicções, ninguém está livre das próprias crenças. Então, vamos lá. Eu observei hoje, na rádio, e tenho observado e tenho escrito a respeito, quando o Lula, em novembro, antes da posse, note, e isso já é notável, antes da posse, você articular uma PEC de transição. E se disse, então, que o país teria um déficit gigantesco de dois e tantos por cento do PIB, que era o caos, que a dívida pública ia sair do controle? Bom, não aconteceu. Aquele catastrofismo. Não aconteceu. Hoje, nós temos um analista muito sério na política brasileira, que é o índice de indeterminação do sujeito. É o C. A economia cresce mais do que se espera. A inflação é mais baixa do que se espera. Os investimentos estrangeiros diretos mais altos do que se espera. Quem C espera, cara pálida? Quem são? Quem é esse C? Esse C é o que a gramática chama índice de indeterminação do sujeito. E, com alguma frequência, ele virou o bicho-papão, que está em cima do telhado, tentando ameaçar as pessoas. Olha que virá o caos. Olha que virá o caos. Aquele espectro permanente. E o caos não veio, não virá. Quando se fez o arcabouço fiscal com o pilar básico de crescimento da despesa acima da inflação a 70% do que crescer a receita, com um piso de 0,6% e um teto de 2,5%, sobre a inflação, a partir da inflação, se disse que isso também não vai equilibrar a dívida pública. Bom, Roberto Campos Neto já está dizendo que vai. A dívida pública não corre mais o risco de sair do controle. Você está tendo um crescimento da economia que tende a desacelerar um pouco, mas acima do que se esperava, porque se esperava havia ali análises que interessavam também a determinados setores da economia, que são influentes. Eu não sei porquê, eu pertenço à grande imprensa também, mas eu não sei porquê que a grande imprensa só ouve economistas ligados aos assets. Por quê? Só eles têm o que dizer sobre a economia? Você não acha que é o caso de nomeá-los? Não, não vou nominar ninguém. Até porque não dá nem para nominar. Vai de A a Z. Vai de A a Z. Enfim, há interesses que se travestem de análise, mas isso também é do jogo. É do jogo. Isso é do jogo. Desde que a política... A política é política. Você tem isso. Agora, o que se verifica neste momento? A inflação, até em razão da carga brutal de juros, a inflação está realmente baixa. Você vai ter um IPCA negativo, nós teremos uma deflação do IPCA. Depois vai voltar a crescer um pouco, mas vai ter uma inflação do IPCA. Já teve uma deflação do IGPM. Então, os juros brasileiros já eram pornográficos, continuarão a ser pornográficos. Não há nenhuma razão para o Brasil ter juros reais de mais de 7%. Nenhuma razão. A dívida não justifica isso. E agora que a inflação está em queda, portanto, será... É o teu? Não, mas fica à vontade. Não, não. É o seguinte, eu não tenho nenhum problema em fazer isso. É licença poética. É isso que eu faço sempre. Então, eu vou desligar aqui, porque ele fica vibrando. Só para não ficar aquela vibração. Isso. Acontece com os melhores. Não, mas... Tranquilo, tranquilo. Olha só, está vendo? Ligando para o serviço. Mas é isso, pessoal. Enquanto o Reinaldo está só... Não corta, não. Não, não, não. Zero, zero. Estamos ao vivasso. E o Reinaldo está dando o panorama dele dos erros e acertos. A avaliação ainda preliminar, são seis meses. Mas os sinais aí são fortuitos, na sua opinião. Os sinais são positivos. Os sinais dos investimentos estrangeiros também positivos. Então, eu acho... E a Bolsa já está subindo. Porra, não está desligando isso aqui, né? Por que não está desligando? Ela não sabe desligar nem o iPhone, porra. Alguém desliga aqui para mim. Só deixar no chão, não tem problema nenhum. Só deixar no chão, resolve. Então, você tem a Bolsa, está no melhor nível do ano. Acho que bateu recorde já desde o fim do ano passado. O dólar está abaixo de 5, hoje caiu de novo. Por quê? São avaliações positivas que o mercado passou a fazer do arcabouço fiscal e dos dados da economia. Ah, mas os programas que o Lula fez sobre Bolsa Família, eram coisas velhas. Coisas velhas, desnecessárias? Não. O Bolsonaro deixou 36 milhões para o Minha Casa Minha Vida. 36 milhões. Isso é proibitivo. Hoje, nós temos 9,5 bilhões no orçamento. A dificuldade, obviamente, vai ser fazer convênio com as prefeituras para conseguir os terrenos. Sim, sempre é difícil. Mas você vai ter, inclusive, a indústria da construção civil que vai prosperar. O Brasil está hoje com a Minha Casa Minha Vida. Então, eu não acho que o panorama seja negativo. Onde é que você tem um panorama negativo? Você tem um panorama negativo nas negociações de natureza política e centrados na Câmara. Prometo que a gente vai chegar lá em mais detalhes. É a última coisa. Agora, quanto a... Ah, o Lula no meio ambiente, ele está decepcionando quem? É o Manifesto dos Artistas? Pauta também de hoje. Hoje veio aqui, está aqui no Brasil, a representante da União Europeia. E está aqui para negociar com o Lula questões seríssimas que dizem respeito ao meio ambiente, ao agronegócio. Você é do agronegócio? Você é do agronegócio? Vai lá e se ajoelha para o Lula, ora para ele, reza para ele. Por várias razões. Se o André quiser, eu conto aqui. Por favor. Inclusive, os 10,5 bilhões do BNDES que não existiam, que passaram a existir, que estão fora do plano safra. Então, agradeça a ele. Mas, União Europeia, pacto com o Mercosul, isso aqui que eu estou falando é fato. Se você está ganhando sair da bolha, ah, eu não vou sair da bolha porque você é da bolha lulista. Não, eu sou da bolha dos fatos. Eu sou da bolha dos fatos. Vá pegar o acordo União Europeia-Mercosul e ele não se realizou. Por quê? Em 2019 deram por concluído. A última informação que a gente tem é que estava parado. Está parado por quê? Porque a União Europeia... Na cara do gol. A União Europeia meteu exigências adicionais na área ambiental e fez o quê? Aproveitou a boçalidade ambiental do Bolsonaro e meteu cláusulas protecionistas. Porque eles estão protegendo o agronegócio deles. Porque o nosso é mais competitivo. Quando você dá motivos, como deu o Ricardo Salles, como dava o Bolsonaro, destruindo o IBAMA, e o ICMBio e o INPE, tornando tudo isso irrelevante, eles aproveitaram esse ambiente para dizer que não dá para fazer acordo com vocês. Então, aquilo que era pactuado passou a ser uma exigência com punição. O Lula disse hoje para a mulher da União Europeia que não dá para fazer acordo com gente que quer nos punir. Só que agora a política ambiental é de ultra-natureza. A Câmara votou uma estupidez no que diz respeito à Mata Atlântica? Votou. Agora, o Lula não tem controle da Câmara. Nós temos um presidente... Vamos pegar o arco que é progressista, a falta... Porque de esquerda, exatamente, Lula não é. Nós temos um presidente progressista com um Congresso que é majoritariamente conservador com facção reacionária, que é coisa muito diferente de ser conservador. Mas uma coisa, Reinaldo, que pessoas como nós, que somos até... Porque eram pagos para dar a nossa opinião e estar aqui comentando o noticiário dia a dia, você não acha que tem sempre uma responsabilidade adicional para o nosso mandatário, o chefe do Executivo brasileiro? Assim, só pesar um pouco mais as palavras dele, especialmente se referindo ao agronegócio que indiscutivelmente tem sido a locomotiva do Brasil há tanto tempo ao chamar de direitista, fascista. Isso só não dá munição. Não chamou todo o agro de direitista, fascista. Isso é uma distorção. Tem que tirar essa informação da bolha. Podemos verificar. Podemos verificar. Aquela fala notória no Jornal Nacional. Aquela fala foi dita no contexto em que o agronegócio em São Paulo, num evento no interior de São Paulo, desconvidou, numa grosseria absoluta, o ministro da Agricultura para levar o Jair Bolsonaro. Acho que quando ele chamou o agro de... Não, foi por isso. Não foi durante a campanha. Não, foi agora. Foi agora, depois já. Ele estava se referindo a esse fato. O Lula não teria porquê. E olha, deixa eu dizer uma coisa. Quando é que o Plano Safra ganhou a dimensão que ganhou agora? Ganhou no governo Lula. Não falta financiamento. Esse ano, 10,5 bilhões do BNDES para agricultura fora do Plano Safra. 4 bilhões em empréstimos em dólares. Será emprestado em dólar e será pago em dólar. Sabe o que significa? Você sabe, não é? Você está dando empréstimo com juros americanos, ou seja, juros quase negativos. Verdade. Apesar de que, enfim, a taxa de juros lá está dando uma... Sim. Uma repique. Mas ainda assim, incomparável. Ainda assim. Está ali. Sim. Está ali. Zero, 0,25. Então, você tem isso. O Plano Safra agora estima-se pelo menos 400 bilhões. A agricultura brasileira, a agropecuária brasileira é ricamente financiada. E eu não estou contra. Tem de ser... Essa política de subvenção vem desde há muito tempo. Sim, mas tem de ser. Sim, sim, sim. Tem de ser. A balança comercial brasileira depende disso. A balança comercial, aliás, vai bater recorde esse ano. 70 bilhões, muito provavelmente. Um crescimento de mais de 12,3% sobre o ano passado, que já foi formidável. O agro é responsável em boa parte por isso. Nunca se financiou tanta máquina agrícola como se financiou no governo Lula com uma taxa muito mais baixa do que agora. O agro não tem do que reclamar no governo Lula. Absolutamente não tem do que reclamar. Nem no governo Lula, nem no governo Dilma. Em nenhum dos dois não tem o que reclamar. Agora, as pessoas têm o direito de ter convicções ideológicas. Eles têm. Tem a questão da importância do armamento no campo, que se criou o negócio. Tem o negócio do MST. Agora, vem cá. Será que o agro, talvez um dos mais produtivos do mundo, com incentivo público, sempre teve, tem de ter, está correto, realmente enfrenta dificuldades de um governo hostil? O governo Lula foi hostil ao agro. O que eu quis dizer, talvez, é realmente essa colisão entre retórica e prática. Na prática, qualquer governo brasileiro de turno vai sempre necessitar do agro e fazer essa política de subvenção. a fala do Lula hoje para representantes... Mas a retórica segue beligerante com desdém, tentando antagonizar... Meu caro, pegue a fala de hoje do Lula, se quiser pode pegar no meu programa, coloca no ar, que eu botei ele falando com a mulher da União Europeia. Mas sabe qual é a... Ele falando sobre o agro. Quem está defendendo o agro lá fora e dizendo nós não aceitamos as cláusulas punitivas para o nosso agro é o Lula. E as cláusulas punitivas foram postas durante o governo Bolsonaro. Então, a defesa que ele está fazendo é, aliás, defender o agro e defender a indústria brasileira também. No que fez bem. São muitos temas aqui para a gente abordar aqui hoje. Eu vou trazer aqui um vídeo que já, na minha opinião, entrou, teve um estardalhaço para quem é viciadinho em política como nós dois e quem acompanha o noticiário. a recente ida do ex-ministro, ex-governador Ciro Ferreira Gomes lá na Universidade de Lisboa, onde eu soltei os cachorros para cima do Lula e botei aqui umas contradições que eu quero ir destrinchando. Não todas aqui, mas vamos assistir o vídeo aqui na tela. Vou pedir para a nossa produção botar e a gente comenta aqui item por item até a gente seguir em frente na nossa dinâmica aqui. Então, por favor, a palavra para Ciro Gomes. O Brasil está hoje com a menor desigualdade histórica. É a mais desigual da sociedade, mas estamos com a menor desigualdade. O PT Zara está vendo, o Lula chegou, as coisas melhoraram. A data do dado, 2022. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Eu estou dizendo que a Odevasp, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Abapá. Neste governo. Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi para lá na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado? Bolsonaro fazia o orçamento secreto e isso era uma abominação. O Lula fazia pragmatismo político. Com o Bolsonaro, o tempo de gasto valia para tudo. Com a posse do Lula, o tribunal, um juiz singular do tribunal, costuma viajar muito por aqui, entendeu que era inconstitucional. Ele não vai nomear o advogado dele ministro do Supremo? Para isso tem força política. Só pode ficar ao redor do Lula puxa saco, bajulador e pessoas que falam amém. Está acontecendo no Brasil o inquérito do fim do mundo, em que um magistrado monocraticamente no Supremo Acorte, usando a autoridade de um ministro do Supremo e, portanto, fala pelo Supremo Tribunal Federal, diz da vida e da morte de todas as questões brasileiras, boa parte delas muito graves. muito bem. Repare muito bem aqui, meu estimado. Não, você tem que trazê-lo aqui, porque aí ele pode responder por tudo isso. Eu estou aqui, estou aqui para falar. É fácil você querer aqui desmerecer o mensageiro da mensagem. Vamos dizer que eu sou boquirroto, verborrágico, hidrófobo, que tatu no sobe toco. Por exemplo, vamos item por item. Vamos item por item. Comecemos pelo fim. Pelo fim? de Moraes. Inquieto do fim do mundo. Inquieto do fim do mundo. Isso não existe. Isso daí o Ciro Gomes quer falar, ele fala, ele responde. Aliás, ele é político, ele é político. Sem dúvida. Ele pode botar essa postulação e tentar ganhar a eleição. Parece que tentou e não conseguiu. Fato. Será que é porque ele estava certo e todo o povo está errado? Porque eu também posso fazer essa leitura. Veja, quando você parte para esse tipo de raciocínio do eu estou certo, todo o resto está errado e não há grande diferença entre Lula e Bolsonaro, que em última instância é isso que ele está dizendo, que o Ciro está querendo com essa fala ressuscitar uma espécie de neném. Eu me dou muito bem com o Ciro, mas esse tipo de pensamento remonta ao neném ou remonta às falsas simetrias. Então, ele tentou ganhar a eleição assim, ele não conseguiu, mas nada impede que ele tente de novo. Ele diz que não quer, enfim, podemos ver. Vamos pelo... Você está na ordem? Eu estou na ordem aqui. Então vai. Ele inicia, Reinaldo, dizendo que a desigualdade diminuiu, que até alguns próceres ali do governo Lula saíram batendo no peito, comemorando, mas o levantamento foi da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o famoso PNAD, e dizendo que, de fato, o coeficiente de Gini, que é a medida usada para medir o grau de desigualdade que está visejando numa sociedade, zero sendo o menor índice possível, um sendo o maior índice possível, que, de fato, teve uma redução histórica na série histórica dessa desigualdade, que é um tema muito caro para as esquerdas e o setor progressista como um todo. A direita liberal, vamos dizer assim, tenta falar em combate à pobreza, uma questão semântica, mas o fato é que a medida é sobre desigualdade. Eu queria te perguntar, qual é a tua leitura desse dado específico? E que dado? Do fato que, na série histórica, foi localizado o menor nível de desigualdade no Brasil, ainda sob o governo Bolsonaro, alega-se que foi com o aumento do valor do auxílio brasileiro na eleitoral, melhora do mercado de trabalho. Isso é fato, dado concreto da realidade. Não é que te alega, é que foi. 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 Você aumenta o Bolsa Família, o valor do Bolsa Família, chamado auxílio emergencial, e você tem uma redução da desigualdade. Anabolizada, você acha? Com certeza. Tanto foi anabolizada que depois se precisou da PEC de transição para poder manter, porque ele não tinha mandado para o orçamento os 600 reais. Justo. Ele tinha mandado para o orçamento os 400 reais. E o Lula mandou os 600, aliás, isso o Bolsonaro faria também, claro, e mais os 150, por criança abaixo de seis anos, que tenha havido essa redução em razão dos benefícios vindos com a pandemia, mas isso era evidente. Agora, isso quer dizer o quê? Eu não entendi qual é a tese do Ciro Gomes. Faz-se o quê com isso? Quer dizer o quê? Ah, não, então isso desautoriza as políticas públicas que vêm aí. Quando você tiver mais Bolsa Família, mais a retomada do Minha Casa Minha Vida, mais o Mais Médicos, mais o Farmácia Popular, você vai ter uma redução ainda maior da desigualdade. A ver, vamos monitorando. Mas por que não teria? Imagino que sim. Não, não imagine. Mas essas políticas... Necessariamente vai ter. Porque essas políticas, elas não acabam com a pobreza no Brasil. Sem dúvida. São medidas que qualquer liberal diria que tem caráter compensatório. Sem dúvida. Na verdade. não chega a ser uma redução da desigualdade como seria razoável fazer no país. O que realmente reduz a desigualdade, nós já vimos isso, o que realmente faz a economia crescer, nós já vimos isso, é aumento de salário. Mas para isso você precisa ter crescimento, você precisa ter produtividade, você precisa ter outras coisas. Vamos seguir em frente aqui? Vamos seguir, vamos lá. Segundo item que ele traz ali, eu acho que também tem uma questão temporal que eu imagino que talvez você traga na tua resposta, foi o fato que saiu de fato uma... Fato de fato que o priorismo vocês entenderam seguindo em frente. Desmatamento. Desmatamento, 14% aumentou em relação ao março do ano passado, dados da Agência de Pesquisa Espacial INPE. É, já, por exemplo, não sei de quando foi, já mudou. De março. Pois é, agora já mudou. É muito volátil. Não, é um pouco... intelectualmente não é muito honesto. Por causa do tempo reduzido. Claro, você pega um mês e mais. isso se soube também que como vinha um governo que é hostil, digamos, a desmatamento, não sei o quê, e que ia punir o desmatamento, houve gente que aproveitou para meter a motosserra ali, para meter o trator e tal. Mas, já caiu. Então, assim, vamos separar o que é conjuntural do que é estrutural. Eu não estou com isso dizendo, ah, não caiu. Não aumentou. Aumentou. Mas aumentou em razão de política pública. Eu poderia perguntar para o Ciro, Ciro, você está acusando a Marina de ter contribuído para aumentar o desmatamento? Eu posso fazer essa pergunta, não? É isso que ele está falando. Eu posso acusar o Ricardo Salles de, com sua ação, ter contribuído para aumentar o desmatamento. Porque, à medida que você destrói o IBAMA, você contribui para aumentar o desmatamento. Agora, ele está acusando a Marina Silva disso? Acho que não, não é? Mas palavras da Marina Silva mais recentes dizendo que esse acordo da MP da Esplanada que foi feito com Lira... Que eu critiquei e que não tinha saída. Mais uma oportunidade para você criticar. E que não tinha saída. E explicar como foi a tua leitura daquela conjuntura, por que o governo foi encurralado. Mas palavras da Marina Silva é a bolsonarização do governo. Aspas dela. Eu não ouvi essa aspa dela, mas depois ela disse que compreendia e tal. E outra. Se o governo bolsonarizou, sai do governo. É, isso é um bom ponto. Claro. Aí não tem coisa intermediária. Então, vamos lá. O que o Lula fez foi pegar órgãos que estavam, por exemplo, o Cadastro Rural Ambiental. Isso já era da agricultura. Ele meteu no meio ambiente. vai, o relator, tira do meio ambiente e devolve para a agricultura. E alguns outros itens ali. Mais quatro competências, digamos assim, resíduos sólidos e outras coisas que ele tirou do Ministério do Meio Ambiente. Com isso, o Ministério do Meio Ambiente voltou a ser, então, aquele Ministério do Meio Ambiente e do Bolsonaro? Obviamente não. Eu compreendo que os artistas digam isso e eu não espero nem que artistas digam coisas diferentes, não é porque eles não saibam. Alguns até sabem, mas é que também o trabalho principal deles é decorar Shakespeare, tal, e eu louvo muito e defendo que participem ativamente da vida pública. Mas também, às vezes, é preciso saber como são as coisas. Quem é que hoje dá as cartas na Câmara e que já dava as cartas na Câmara? Tema para daqui a pouco. Por que o Bolsonaro se diz aí? Mas para entender, para entender o raciocínio, por que o Bolsonaro não foi empichado apesar de todos os crimes de responsabilidade? Porque havia uma base de apoio que impedia aquela que a Dilma perdeu e porque tem um chefe dessa base de apoio e tem. E foi o que comandou algumas coisas ali. E acabou. E vai ter que negociar com isso. Eu te proponho uma outra coisa para pensar. E isso é pensar fora da bolha. Por favor. Por que é que o arcabouço fiscal não enfrentou tanta dificuldade? E não enfrentou. E teve 337 votos, se não me engano. Muito mais votos até do que para aprovar a emenda. Imagino. Poucos votaram contra. Só o bolsonarismo radical, o Partido Novo e um voto ali. A habilidade de articulação do Haddad ou de convencimento, persuasão? Não, porque o arcabouço interessa... Estava no bojo. O arcabouço interessa aos mercados e interessando aos mercados interessa aqueles que financiam o circo. Ou você acha que os banqueiros todos de quem o Arthur Lira é amigo... O senhor é amigo de banqueiro, mas não é feio ser amigo de banqueiro. Eu também sou. apenas que eu tenho outra relação. Os banqueiros chegaram para o Lira e falaram que não é para não aprovar. Isso tem que aprovar. Para ele e para outros. Tem que aprovar. E foi aprovado. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida também aprovado. Porque você não vai chegar... Você não vai dizer para o povo... Não vai, não vai. Oh, meu filho, você não vai ter... Se vira. Não tem dinheiro para você. Não vai ter dinheiro para casa também? Dane-se. Então, isso passa com relativa tranquilidade. Onde é que dá a zerda? Dá a zerda quando você vai falar da Mata Atlântica. Aí dá. Porque você mexe com os reacionários que ainda não perceberam que estão atuando contra o agronegócio quando fazem isso. Falamos da União Europeia agora há pouco. Quando fala do marco temporal, da demarcação de terra indígena, aí eles fazem aquele troço lá. Porque não tem marco temporal na Constituição e não vai ser por meio de lei que você vai fazer isso. Aliás, se fosse fazer por emenda, também não poderia, porque a cláusula peta é direito fundamental. Então, não tem. Aí, sim, você mexe com, digamos assim, aquele fundo do rio que chama Lodo. Ali você mexe... Lodação. Você mexe com esse negócio. Dificuldades outras que vão sendo criadas por causa de cargo, por causa de emenda mesmo. Uma coisa que o Ciro disse ali, voltou o orçamento secreto. É mentira. Não voltou o orçamento secreto. Podemos só trazer um dado aqui, tentando jogar luz em cima disso. De fato, fica aquela dúvida. Se para o Lula o grau de cobrança é tal que fica qualquer associação ou orçamento secreto que ele condenou veementemente, disse que era sinônimo de corrupção milhares de vezes durante a campanha, seria um sinal de pragmatismo político e para o Bolsonaro é a orgia fisiológica campeando impune. Mas, pelo visto, o governo Lula decidiu pagar nove bilhões de reais em emendas negociadas pela gestão anterior de Jair Bolsonaro, justiça seja feita, revelou o Estado de São Paulo. Os recursos estavam pendurados uma vez que foram negociados por meio de emendas do relator geral, famigerada RP9, também conhecidos como orçamento secreto. O mecanismo, inclusive, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E, dessa forma, os recursos públicos que estavam previstos no orçamento secreto voltaram ao controle do Poder Executivo. Entretanto, após a primeira derrota expressiva do governo no Congresso, o Palácio do Planalto optou por liberar as verbas negociadas pelo governo passado. E, finalizando, é importante só ressaltar aqui em nome da precisão que, segundo o Estadão, embora a gestão Lula não esteja mais usando, as emendas do relator geral, ela vai pagar exatamente o que foi combinado no orçamento secreto. E não tinha nenhuma chance de não pagar. Veja só. Mas por que ficar abradando na campanha? Não, não, não. É sempre essa. A cobrança nem é aí. O orçamento secreto, como estava, realmente era uma forma de comprar o Congresso, porque você não sabia nem de quem era a emenda. Hoje, tem as autoridades e as emendas. Não tem essa discricionalidade. Tem as autoridades e as emendas. Dois, quando se negociou a aprovação da PEC de transição, esses R$ 19 bilhões, que era o reservado esse ano para as emendas do relator, negociou-se ali um meio a meio. Pode ver lá. Pode procurar lá. Negociou-se um meio a meio. Metade continua com o Congresso e a outra metade volta para o Executivo. O Executivo se comprometeu para conseguir aprovar a emenda de transição que aquele dinheiro seria destinado ao Congresso, só que não na forma de emenda secreta. Na forma de emenda. Vamos escrever as emendas. Repare o... Instrumento legal e previsto em meio. André, se você... Você não vai encontrar texto meu, porque eu não escrevi, atacando a emenda pela emenda. Sabe por quê? Mas você vai encontrar texto meu defendendo o semipresidencialismo, o semiparlamentarismo. Porque, como diria a filósofa Dilma, essa pasta não volta para o tubo. O Congresso não terá menos poder do que ele teve no governo Bolsonaro. Esquece. O que ele pode ter é mais direção. Menos poder, não. A gente vai falar sobre esse momento... Não é... Claro, não. Mas é que se não fica essa coisa assim. Fica essa coisa do... Voltou o orçamento secreto como era. Isso não é verdade. Embora... Embora eu não goste desse mecanismo. E não gosto. Sabe por quê? Não é porque vai para a parlamentar. É porque você tira eixo de política pública. Você vai pegar, na prática, 19 bilhões e vai fragmentar, e vai balcanizar esse dinheiro. Deputado aqui, deputado ali, deputado lá, deputado lá. Uma parte até vai para a saúde, que é constitucional, é obrigatório para a saúde. Não tem como não ir. E eu nem estou dizendo... Tem roubalheira também no meio do caminho, mas mesmo que não tivesse. Mesmo que não tivesse, isso não organiza a política pública. Isso não cria eixo de desenvolvimento. Qual é a política para esse setor? Fica esse negócio... Agora, ou você faz esse pagamento, ou você não governa. Mas isso para todo mundo. Mas isso era para o Bolsonaro também. Olha, eu nunca disse que o Bolsonaro fazia o que ele bem entendia na Câmara. Ao contrário, o que eu dizia era outra coisa. Pode procurar lá. O que eu disse mais de uma vez é que o Bolsonaro não governava. Quem governava era o Lira. E o Bolsonaro cuidava do golpe. Ele cuidou da questão política. Ele cuidou da questão dos costumes. Ele foi ser gerente de corpos alheios. Pensamos a mesma coisa. Ele foi se ocupar disso. E o governo ficou com Arthur Lira. E o Arthur Lira se acostumou. E qualquer presidente... Essa cronologia é fundamental. E qualquer presidente da Câmara vai se acostumar. Atenção, o Congresso não terá menos poder do que ele tem hoje. Acho que esse é um gancho perfeito para a gente ir para o próximo bloco aqui. E seguir destrinchando. Em nome da precisão aqui também, fazendo a minha pesquisa, depois de analisar essa fala do Ciro, de fato, quando ele alega que há menos mulheres no governo Bolsonaro, né? Menos mulheres no governo Lula, perdão, do que em cargos de Comanduque no governo Bolsonaro, segundo uma postagem de um renomado site, em abril desse ano, 34% dos cargos de alta liderança eram ocupados por mulheres e 66% por homens. Comparando, melhor dizendo, com dezembro de 2022, no fim da gestão Bolsonaro, 29% eram ocupados por mulheres e 71% por homens, uma diferença de 5%. Isso aqui, talvez, em nome da precisão, ainda fica meio diluído. Qual o critério por cargo de comando? Eu não sei exatamente o que isso significa. Deixa eu falar uma coisa. Mas foi colocado. Eu, por mim... Essa paridade... Eu, por mim, você teria paridade. Ou até, se você quiser, como uma mulher, um pouco mais de mulher do que de homem no Brasil. É verdade. Podia ser tem mais mulheres do que homens. Agora... Não se faz política no vácuo. Com certeza. Você faz política na realidade. Eu posso, como diria a Fernando Pessoa, estreitar no peito todos os idealismos e humanismos do mundo. Mas eu sei que as pessoas acordam e têm que cuidar das coisas. Da dispensa. Se você tem uma maioria esmagadora infelizmente de homens na política e se você vai governar com o Congresso, não adianta você achar que você vai conseguir fazer uma paridade. Porque se você fizer a paridade, você não governa. E nem as mulheres querem isso. Assim, no sentido... Exigimos já. Acho, sim, que poderia ter mais. Que deveria ter mais. Agora, você governa com aquilo que você tem também. É a mesma coisa você falar assim, deveria ter mais negros no governo. Mas eu preciso ter mais negros em cargos de comando, inclusive. Nós precisamos construir isso. Isso está sendo construído. Acho que um dos melhores ministros e mais firmes é o meu querido amigo e irmão, Silvio Almeida. Mas nós sabemos que ainda os negros são uma minoria em cargos de comando e que, sendo minorias em cargos de comando ou em cargos intermediários, acabará havendo uma minoria também em cargos de comando. Mas isso é uma construção que tem de ser feita. Então, não acho assim que uma crítica por aí desqualifique a importância que o tema da mulher passou a ter no governo Lula, no governo atual, e a desimportância que tinha com todas as desqualificações que nós vimos no governo Bolsonaro. Não é a maior coisa. Mas nós não falamos ainda do Supremo. Eu quero falar do Supremo. Vamos chegar, então, já... Então, por que não? Um dos itens que o Ciro trouxe ali na explanação dele foi exatamente a indicação do Lula, que também foi um momento que viralizou recentemente nas redes, de um recorte dele no debate da Band com o Jair Bolsonaro, onde ele foi taxativo, com a bravata ali, bradando, que realmente é uma loucura você nomear alguém tão terrivelmente companheiro para o Supremo. E eu acho que, assim, podemos até aqui ficar avaliando o notável saber jurídico, a reputação ilibada do Zanin, mas o dado concreto, para pegar a expressão que o Lula usava muito nos debates também, é ou não é o terrivelmente companheiro? Não, eu não... O princípio da impessoalidade está ferido irreversivelmente? Como é que você vê? Não, o princípio da impessoalidade aí está sendo evocado erroneamente, inclusive na imprensa, porque nesses casos não tem princípio da impessoalidade. Você vai o quê? O presidente vai ter uma relação com aquele que ele indica, o que você não pode ter é o parente sendo indicado. Agora, eu não endosso essa indicação. Eu critiquei essa indicação para o próprio presidente na entrevista. Por quê? Justamente por causa dessa proximidade. justamente porque ela cria um ruído desnecessário, justamente porque seria lido como uma tentativa de controlar o Supremo, assim como no endosso que se nomeie alguém, se indique alguém só porque é terrivelmente evangélico ou porque não sei o quê. Agora, eu também coloco... Então, pronto. Não nomearia, não indicaria. não indicaria. Mesmo tendo uma ótima relação com o Zanin, profissional, não tem relação pessoal, de conversa. Ele é um advogado competentíssimo, capaz de tudo isso. Agora, eu quero tirar essas coisas da bolha também. Vamos tirar da bolha? Vai que é tua. Então, vamos tirar da bolha. Você notou que quase não vazam críticas ao Zanin? Eu já sabia onde é que você estava caminhando. que você não vê da extrema-direita? Quase não. Não, peraí, peraí. Você quase não vê críticas emanando para além da extrema-direita? Quase nunca. A maioria vem. A maioria vem de... Não, você tem gente falando ao princípio e tal. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte. No Congresso, as oposições, exceção feita ao Bolsonaro, mais radical, ele está indo muito bem. Ele está transitando muito bem. Posso fazer só uma indagação que é um parêntese rápido aqui em cima disso? Eu acho que cada vez mais com a impunidade que sempre reinou no Brasil, Reinaldo, isso é também um papo para daqui a pouco, que você tem total domínio sobre isso e opinião formada e contundente. A pergunta é, eu fico com a impressão e eu queria te ouvir que cada vez mais os verdadeiros freios e contrapesos da nossa República são os rabos presos de uns com os outros. Não, não concordo absolutamente. por que esse silêncio tão eloquente e revelador de pessoas que naturalmente seriam veementemente contra o Zanin e estão ali pisando em ovos ou fingindo que tem nada para ver? Porque você, de novo, você não faz política no vácuo nem faz escolhas no vácuo. Você certamente discorda de decisões do Supremo, especialmente da segunda turma, muito mais do que eu. Assim como você não foi um crítico da Lava Jato, não estou te cobrando, mas eu fui desde o começo, desde 2014. Nem sei se você tem idade ainda para ser crítico em 2014, mas acho que... Aluno de ciência política em Nova Iorque. Vou ter que até dar uma... Vou de pavão aqui, mas não, estou brincando, mas eu realmente sempre fui um belo viciadinho em política desde cedo. Então, nós temos, evidentemente, divergências a respeito disso. Aquilo que você está chamando de impunidade, muitas vezes, eu chamo de garantismo necessário. Aquilo que você chama de impunidade, eu chamo de desastre político que resultou em Berlusconi na Itália, que, aliás, está agora sendo encomendado para o capeta, com todas as vênias, e deu em Bolsonaro aqui. Então, duas coisas a serem ditas. Uma parte, sim, é garantismo mesmo. A outra parte é que já começa um núcleo de formação de base que está mais ampla do que aquela base que se teve até agora, especialmente no Senado. Hoje, o problema da base política está mais na Câmara, está localizado na Câmara, tem um nome, que é o Arthur Lira, com os seus prepostos, sequazes, sabujos, sectários. então está posto ali, no Senado, essa base está se ampliando. Então, o Zanin indica uma possível diminuição de tensão. Agora, não, é que o Zanin vai ser mais um marco da impunidade. Bom, aí, veja, eu não concordo com... Por exemplo, o pobre do Supremo marcou com as consequências do fato do Lira ter deixado de ser réu. Eu vi até um editorial muito equivocado, desinformado a respeito. Como é que é? Ele foi desdenunciado, segundo a Câmara. Isso é uma bobagem. Posso te perguntar se é uma bobagem ou não? Porque, na política, sempre fica aquela mais uma grande questão, se na política existem coincidências ou não. e a tendência é a visão do cinismo que se alastrou de forma quase definitiva em grande parte da população. Tenta ver se essa sequência de fatos que eu vou narrar aqui para todo mundo e trazer para você agora, Reinaldo, se elas, de fato, são situações absolutamente individuais e sem nenhuma coerência, sem nenhuma concordância, sem nenhuma influência entre elas. A lista está muito dentro da bolha, e a gente precisa tirá-la da bolha. Vamos tirar, vai. Esse aqui é o objetivo de você estar aqui para isso. Não, mas isso aqui, de fato, em nome, bom até que você me dê essa provocada positiva, de novo, isso aqui, em nome da precisão aqui também, vem de um meme de um parlamentar bolsonarista. Tudo bem, não vamos descreditar o mensageiro ainda, mas vamos tentar entender o mais imparcial possível. Se precisar, vamos citar item por item. Começando, manchete aqui do Poder 360, TSE caça mandato de Deltan Dallagnol, acho que todo mundo viu, todo mundo acompanhou, seguindo em frente, manchete da CNN Brasil. Caçou e defendia ardentemente que caçasse, fez muito bem. Só o Congresso pode caçar mandato parlamentar, diz Arthur Lira, o rei Arthur Lira, plenipotenciário do Congresso Nacional. Não é verdade. Mas ele disse isso. Não, mas isso não é o que está na Constituição, artigo 53. Vamos chegar nele. O Conjur, certo? Disse na sequência, Toffoli libera julgamento que decide se Lira será réu por corrupção passiva. Sim, mas ele tinha que liberar porque ele tinha pedido vista, ele tinha de liberar porque ele tinha pedido vista e ele mudou de turma e ia expirar dia 19 de março. Eu só lido com fatos. 19 de março, 19 de junho. E ele tinha, expirar que eu digo é o prazo dos 90 dias. Ele tinha pedido vista, ele tinha que liberar. E os últimos dois itens aqui dessa cadeia de eventos concatenadas aqui para tentar mostrar que supostamente tem uma coincidência que não existem no Brasil. A mesma diretora da Câmara, conforme o G1, confirmou a decisão do TSE aqui. Mas confirmou porque, atenção, você que me ouve, a mesa diretora da Câmara, no caso de cassação do TSE, Constituição, artigo 53, ela não tem o direito nem a licença de não cassar. Eu não sei quem foi que inventou essa porra. Essa porra quer dizer essa zorra. Essa zorra. Não existe... Atenção, no caso de crime, no caso de Conselho de Ética, aí sim você vota. no caso de crime, não, e no caso do TSE também não. Aí a mesa só oficia, cara. Não existe julgamento, não existe... Se não... Posso trazer o último bloco só de... Não, mas é preciso que isso fique claro. Se não, você teria a Câmara como Câmara Revisora de um Tribunal Superior. André, você é advogado. Faria sentido? Congresso? Ser Câmara Revisor? Não. Revisora? O Senado que é Câmara Revisora. O Senado é Câmara Revisora da Câmara. Mas você não tem a Câmara como Câmara Revisora do Judiciário. Isso seria uma loucura. Ele foi cassado pelo Judiciário. E aí, trazendo também manchete do G1, logo na sequência, após a mesa diretora da Câmara confirmar a cassação de Dallagnol, STF arquiva denúncia contra a lei por corrupção pura unanimidade. Cria-se uma sequência onde fica a pergunta no ar da bolha que talvez simpatize com o Deltan e que veja no Congresso Nacional a expressão mais pura da orgia fisiológica e, enfim, das esperanças frustradas. Ainda bem que você falou que isso veio de um meme bolsonarista. Sim, mas é em nome da precisão. Em nome da precisão. Porque não está à altura da sua inteligência. Em nome da precisão. Mas a pergunta fica. Há coincidência na política? E pegando aqui esse gancho, já te passo a bola aqui para você. Primeiro que há. Não, por favor. Uma coisa que a gente estava conversando antes de vir para cá, Reinaldo, foi que eu queria muito que você seguisse, acho que aproveitando o ensejo aqui, sobre a natureza do poder como um todo. Você falou que não há a questão do vácuo na política. Não há vácuo na política. Política não se faz no vácuo. Política não se faz no vácuo. Fernanda Ricardo sempre dizia quando um poder encolhe, o outro estica as pernas. E diante de todo esse Montesquieu se revirando no túmulo, essa indecisão, quando você quer criticar um, acaba criticando o outro poder. Como é que você está vendo essa natureza do poder no Brasil? O Montesquieu não se revira no túmulo, não. Ou é a leitura errada do Brasil ou é a leitura errada de Montesquieu. Não está se revirando no túmulo. Me ilumine. Eu quero voltar ao seu último item. Tá bom. a questão do Lira. Por que é que não? Quem fez o absurdo, inclusive com o voto do Alexandre de Moraes, chamando atenção para isso? Quem é o titular da ação penal? Não é o Ministério Público? Sem dúvida. Se o cara tiver foro, é a PGR. O que fez a Lindora vice do Augusto Ares em relação ao Lira? A Raquel Dodi havia pedido abertura de ação penal contra o Lira. Esse é o fato. Isso aqui não é uma opinião. O Aras, a Lindora Araújo, a vice-procuradora-geral, ela pediu a extinção da ação. Como é que o Supremo vai abrir ação penal se o titular da ação penal está pedindo para não abrir, André? Se eu escrevi a respeito, acusei a doce ignorância dos meus colegas que ficaram indignados, mas isso é ignorar como funciona o processo. Se o ministro do Supremo, ele pode não aceitar o que diz a Procuradoria para abrir inquérito, aí sim. Então, alguém entra com uma notícia crime. O Supremo manda para a Procuradoria. a Procuradoria diz não é para abrir inquérito. O Supremo, como a Rosa já fez uma vez, acha que é e abre. Aí pode. Agora, no caso da ação penal, quando o cara vai virar réu, se o titular da ação penal diz que não, você vai dizer que sim? Seria uma loucura. Aí sim, você tem um efeito teratológico no processo. Então, assim, essas coisas não estão encadeadas. Efeito teratológico é um efeito de deformador monstruoso. Deformador, deformador que vai, deformador e que deixa marcas que vão se reproduzindo de forma nefasta. Porque, veja só, de forma a mudar a natureza da coisa. Porque a partir daí pode virar a casa da mãe Joana. Até porque disse o Alexandre de Moraes, se aquele que vai promover ação penal está desistindo da ação penal, o que eu faço com o Ministério Público? O que eu faço? Eu viro o titular da ação penal? O Supremo viro o titular da ação penal? Não. É o Ministério Público. Então, não tem como ali. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Agora, essas coisas não estão absolutamente ligadas. Não tem absolutamente nada a ver. O Alexandre teve que mudar a vota e disse, lamento, estou mudando o voto. Mudou. Mudou o voto. Porque o Ministério Público mudou. Agora, o que não pode é o Ministério Público fazer essa pichotada. Aí sim. Até porque eu acho que havia razões para abrir a ação penal. Aí, eu li o processo. a Lindora não viu razões para abrir. Eu vi razões para abrir. Dizia a respeito lá um dinheiro encontrado com um assessor do Lira, lá atrás, acho que em 2014 ainda. E, bom, e tinha a ligação do Lira para ele, dele para o Lira, troca de mensagens. Ele comprou a passagem em que ele estava transportando a grana, ele comprou a passagem do cartão do Lira. Eu acho que tinha razão para abrir a ação penal. A Lindora não viu. Mas o Supremo não tem nada a ver com isso. Definitivamente não tem. Bom, seguindo em frente, então, nosso bloco seguinte aqui. Produção, por favor. Já foi muito mencionado aqui em contextos diferentes, mas, Reinaldo, essa queda de braço que a gente está vendo, especialmente ficou deflagrada, escancarada na questão da MP da espanada, dos ministérios. Fica aquela sensação de que nem sabe direito quem manda no país se é Lula, o Lira, e o Lira vai sequestrando, por acaso, o apoio que o Lula precisava para governar à sua maneira. Você considera ele já um rei Arthur Tupiniquim nessa altura do campeonato? Pleno e potenciário. E acaba... E quem paga o resgate no final das contas, esperando que o Brasil volte desse cativeiro? Somos nós, né? Como é que você vê? São 133, na minha conta, os deputados mais à esquerda. Considerando PT, PSB, PDT, e mesmo assim, alguns ainda não aparecem para votar, né, Coacuá? Coacuá de Maricá, né? É. Lá na sua terra. De Maricá. Na sua terra, o Rio de Janeiro, né? Na minha terra não, porra. De Eduardo Paes falaria Maricá é uma merda, né? Não, não. De Eduardo Paes falando. Falei do Rio de Janeiro. Eduardo Paes. Sou carioca, porra. Carioca. É, como se percebe. Eu estou imitando o Paes. Parênteses. Então, veja só. São 133. Tá bom. Para você votar, você precisando de maioria simples, tudo bem, você tendo metade mais um, se você tiver maioria simples, só que você pode, a maioria simples é o mínimo necessário. Se você botar lá uma larga maioria contra, eles passam o que eles bem entenderem. Isto é, os não esquerdistas, digamos assim, ou os não progressistas, ou os não centro esquerdistas, porque eu não vejo ninguém de extrema esquerda ali. Ou o Lula busca maiorias e você vai ter que negociar caso a caso. Isso não vai passar nunca. Isso não vai passar nunca. Aí você diz, ah, mas é com o nosso dinheiro. É com o nosso dinheiro, por quanto seja com o dinheiro do orçamento. Mas sempre será com o nosso dinheiro. Para o bem ou para o mal, será com o nosso dinheiro. O que... Agora, ou se muda. Eu, por exemplo, sou favorável ao regime parlamentarista com voto distrital misto. Eu adoraria fazer essa discussão. Mas acho que não passa. Eu fiz essa pergunta aqui no programa passado. Você não acha que já não é a hora de talvez o tão falado parlamentarismo que foi... Isso. O problema é que o parlamentarismo você teve dois plebiscitos duas vezes. Um deles na década de 90? É, exatamente. E foi rejeitado o parlamentarismo. Então, você teria de fazer uma consulta. Há juristas sérios que dizem que um semipresidencialismo você poderia fazer por lei complementar. Porque você não mudaria o regime de governo, ele continuaria a ser presidencialista, mas você passaria a ter um primeiro-ministro mais ou menos nos moldes do primeiro-ministro português. eu acho que o regime português é bom. Agora, tudo bem, eu estou falando de um país de quase 11 milhões de habitantes e nós estamos do tamanho do Brasil. Agora, não creio que... Porque aí você corresponsabiliza o Congresso pelo governo e pelos resultados do governo. Porque hoje ele não é responsável. Se der errado, ele não é responsável por nada. Ele é responsável por distribuir emendas. e cai a responsabilidade nas costas do presidente. Veja, era disfuncional. A minha crítica não... A minha crítica ao Bolsonaro não dizia respeito ao fato de que ele... O fato de que ele teve recorde de saída. Liberação de emenda é recorde de mais do que... Não, não, não. Dilma e Temer juntos. O problema é o seguinte, ele também não tinha saída. Isso foi o preço que o Lira impôs a ele. Mas preço esse que veio na esteira das revelações do longo rabo preso dele que foi exposto depois de eleito. E o estelionato eleitoral foi configurado. É. Aí nós temos diversão também, mas não vou entrar. Tu tá gostando de passar o dia dos namorados comigo aqui? Ô tio Rei, paga dez aí, pô. Você sabe que uma vez eu pedi... Paga dez aí, pô. Uma vez eu pedi pra te abraçar, né? Tá pintando o clima aqui. Tá pintando aí. Sabe o que o Reinaldo falou pra mim? O que que eu disse? Reinaldo... Só se for hétero. Um abraço. Essa é clássica de... O dia dos namorados aqui. Tocca o barco aí. E aí? Então, assim... Eu acho lamentável que... O que eu lamento no Bolsonaro e bati muito no Bolsonaro nem era o fato de o Lira governar, não sei o quê. É que ele não se ocupasse de outra coisa que não fosse produzir o obscurantismo. Que não fosse ficar ameaçando da golpe. Que não fosse ficar criando crispações desnecessárias. que não fosse... As barbaridades todas da vacina, da pandemia, do... Aquilo, sim, é... Não me surpreendeu, mas é claro que sempre é muito chocante. Quanto ao fato das emendas, cara, eu acho que aí é uma questão que nós, como país, temos de pensar. Não adianta só ficar moralizando o presidente de turno. Tudo bem, o Lula termina o mandato, digamos que não se reeleja ou que seja escolhido um de oposição. Eu não acho que o bolsonarismo está com a bola toda da sua abertura, não. De qualquer modo, quem quer que seja eleito, você acha que o presidente da Câmara de turno vai querer abrir mão? Isso que eu ia te perguntar. A partir do teu conhecimento... Não, não vai. De todo o teu conhecimento da história, da natureza do poder, se você pudesse fazer um prognóstico aqui, fazer como no método científico, tem a hipótese, uma educated guess, você dá um chute bem informado, vamos dizer assim. Qual é a tendência dessa relação dos três poderes daqui, vai, cinco anos? A tendência é só se agravar? O que vai ser necessário para tentar ter maior paridade nesse equilíbrio, nessa tríade? Eu acho que no Supremo as coisas se pacificam, na verdade, já começaram a se pacificar um pouco, assim que se resolverem algumas questões. Claro que há temas que são polêmicos, e aí, se o Congresso não decide, é preciso que a gente atende qual é o arcabouço constitucional do Brasil. E legal, o Brasil tem uma coisa que chama ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADO. É ADO. Isso está no nosso ordenamento jurídico. E se você tem um direito fundamental que está sendo desrespeitado, agredido, sem que o Congresso atue, o Supremo vai atuar. E sim, aí isso abre campo para todas as divergências. Eu tenho a certeza de que a gente não concorda sobre a questão da regulação das redes sociais. Tenho certeza absoluta que a gente não concorda. Sem ter visto o que você falou a respeito, você falou a respeito. Mas eu sei que a gente não concorda, considerando o pensamento mais geral. Mas aí eu gostaria que você me explicasse então lá adiante por que existe inimputabilidade civil para um único setor no Brasil. Só eles, não tem mais ninguém, além das redes sociais. Se você encontrar outro, eu desisto de falar na imprensa. Inimputabilidade civil? É, não tem responsabilidade civil. Sobre? Por aquilo que eles ajudam a colocar no ar. As big techs, você disse. Que são os únicos que não têm responsabilidade civil. Se o Congresso não votar, o PL, 2630, ou que nome tenha, ou que número tenha, a partida, sim, o Supremo vai decidir. O Supremo vai decidir porque está no seu DNA decidir. e não estará fazendo nada que a Constituição não lhe reserve a competência para fazer. A gente pode não gostar do ordenamento jurídico que se tem, não gosta, vamos tentar propor um outro, sei lá o quê. Mas é esse que se tem. Então, assim, mas voltando ao eixo da sua pergunta, eu acho que a tendência é que o Supremo se pacifique, embora haja temas barulhentos pela frente. Agora, quanto a executivo e legislativo, aí, meu amigo, aí vai depender sempre da habilidade do presidente enquanto for esse o modelo. Porque o Supremo não vai, o Congresso não vai abrir mão do dinheiro que ele tem. ele vai abrir mão das emendas impositivas? Não. Não vai abrir. Porque emenda impositiva é dinheiro lá na veia da base do deputado e do senador. Ele vai falar não quero? Não vai falar. Esses 19 bi da RP9, que agora viraram, quer dizer, 9,5 e o Lula falou tá bom, eu reservo outro tanto para vocês, o próximo presidente, se quiser ter base, vai ter que manter, vai ter que ser assim. O que o Supremo diz, não pode ser secreto, não pode não ter origem, não é? Isso, agora tá assinado, quem pediu assina, tem nome. Isso vai ter que encontrar uma forma de conviver. Como está, eu também não acho bom. Eu acho que deveria mudar mesmo a configuração do governo. Eu acho que o Brasil deveria ter um primeiro-ministro para algumas coisas. Eu acho que a gente concorda em gênero, número e grau nesse sentimento, mas ainda vai sempre ficar aquela frustração que vai ficar sempre no campo do desejo. Sabe o que é? O que eu não gosto é que fica assim, eu não gosto que, a depender do tipo de crítica, a gente estimula só o rancor à política e o rancor à política não leva a lugar nenhum a não ser aos Bolsonaro da vida. Ah, esses políticos estão sempre fazendo sacanagem. Vira assim, a crítica do tiozão. É crítica do tiozão, por exemplo, e confesso, ainda não li o projeto de lei. Quem leu aí pode deixar aqui nos comentários. Talvez você tenha lido, talvez eu não tenha lido, mas pelo visto está começando a tramitar agora com pele de autoria de Daniela Cunha, filha do Eduardo Cunha, que criminalizaria qualquer manifestação pejorativa questionando políticos. Que, desculpa, eu como um satirista político isso é inegociável. Isso é ferir o mais básico do elemento. André. Está rolando ou não está rolando? Lê errado? Está rolando. Não. Coluna da Maluga se para, inclusive, eu recomendo fortemente que todos a lerem na Globo. Isso não tem a menor chance de prosperar. É inconstitucional desde a raiz. Sim. Pronto. Ela pode propor o que ela quiser. Ela pode propor a privatização do Reinaldo Azevedo, estatização, sei lá o quê. Alexandre de Moraes, Reinaldo, você acha que ele passou dos limites? Não, claro que não. Sem dúvida alguma, uma conjuntura sem precedentes. O cara, diante de uma intentona golpista assim, inquestionável nessa altura. Mas... Mas em que, passou o limite? Exemplo. Onde ele pode ter ser cedido? Não. Fica... Antes de eu possivelmente especificar aqui, fica... Eu me apoio aqui que os detratores dele dizem que ele está concentrando muito poder, que a teoria dos freios de contrapesos, exatamente desse trinômio da tripartição de poderes, melhor dizendo, é exatamente não ter uma concentração exagerada em determinado poder. E você vê até órgãos da imprensa mainstream, da grande imprensa global, questionando esse grau de concentração de poder. Situação sem precedentes, inegável. Mas você não acha que ele pode ter errado a mão pouca? Não, eu não acho, não. É que aí, assim... Tentando entender as diferentes bolhas que eu me penso. Eu sempre... Eu sempre... Agora, assim... Eu não me considero de uma bolha. A bolha dos fatos? Como você disse? A não ser dos fatos. Se me apresentarem, e nesse caso aqui, em concreto, ele agiu mal, agiu bem, ultrapassou... Eu não gosto muito dessa coisa generalista. Adjetiva. De um lado... Muito. Alexandre... Alexandre o Grande. O capitário, concentra... O xerife... Diga o quê? Diga o quê? E aí nós vamos ver se sim, se não. Os detratores dizem que ele, talvez, a prisão do Daniel Silveira, por exemplo, por mais justificada que tenha sido, está se excedendo no grau de... da duração que, pelo visto, ela terá. Bom, ele foi condenado, né? Eu... Você sabe que o primeiro que pediu a prisão do Daniel Silveira fui eu, eu tenho essa honra. Eu... eu até achei que eu estava criando uma tese, mas depois eu vi que ela já existia, eu fiquei meio frustrado. Que vem a ser qual? A do flagrante continuado quando você põe coisa na rede social. Flagrante continuado após você postar algo na rede social? Sim. Você... Aquilo que ele postou... Ele postou aquele vítima. Ele postou é crime. Sim. Ele postou é crime, continua ser crime, permanece crime, e se é considerado crime, é crime, é um flagrante, sim, ele era deputado, de crime inafiançável. E, portanto, o artigo 53 caput. Ele tem... Você menciona já o que é a segunda rede. É. É, porque é o da... É o mesmo da... É o da imunidade parlamentar. Exatamente. É o da imunidade parlamentar. Portanto, assim... E os detratores que dizem exatamente ele era inviolável pelas opiniões, de palavras dele. Aí que está. Qual é a linha de corte? Qual foi a linha de corte? Não tem linha de corte. É a jurisprudência do Supremo. Você... A sua imunidade serve ao exercício do seu mandato. Quem tem imunidade não é André. Quem tem imunidade é o deputado André. O André não tem imunidade. O seu mandato tem imunidade. E o seu mandato serve a quê? O seu mandato serve aos brasileiros. O seu mandato serve às propostas. O seu mandato... Agora, se você diz, você, André, não deputado, que é preciso pegar ministro da surra, esfregar a cara, não sei o quê, e dizendo coisas absurdas e pregando violência contra ministros do Supremo, o que à época era especialmente proibido pela lei de segurança nacional, eu nunca fui contra a aplicação da lei de segurança nacional, porque é uma lei da ditadura, eu nunca fiz, eu nunca fui fofo assim. a lei existe, a lei existe, ela não pode punir opinião. Agora, incitação ao crime contra ministro do Supremo, como ele fez, portanto, a prisão é absolutamente justificada. A lei de proteção ao Estado Democrático de Direito sancionado no governo Bolsonaro tem algum dispositivo que também foi usado para justificar a prisão dele ou não se comunica? artigo 359 L e M. Você não pode incitar, porque ele incitou também, golpe de Estado, enfim, mas tem ali o ataque às instituições. Sim, ele, veja só, não há absolutamente agressão à ordem legal nenhuma no caso deste senhor, ele é uma péssima causa, aliás, para defender Estado de Direito e limitações de poder, nem nesse caso, muito mais amplamente no que diz respeito ao inquérito 4781, que é o grande inquérito que as pessoas, oh, meu Deus, o inquérito aberto de ofício, aberto de ofício, o Regimento Interno do Supremo permite abrir inquérito de ofício. Permitir inquérito de ofício significa permitir o mesmo poder ser o órgão julgador e acusador? Você não, você, não, mas a questão... Essa é a principal crítica que recai sobre a atuação do Supremo. Sim, mas primeiro... Por que isso está na sua opinião errado? Salve engano é o artigo 45 do Regimento Interno do Supremo, se você puder procurar aí ou alguém puder procurar para ver se é o 45 mesmo, só para não passar... Do Regimento Interno do Supremo. Do Regimento Interno do Supremo. já comiu, mas por favor... Você vê isso, mas de qualquer modo está lá no Regimento Interno do Supremo. Aí dizem os críticos para as agressões ao Supremo no ambiente da própria corte. Acontece que o ambiente da própria corte hoje, e aí estão julgados, é o Brasil, porque inclusive se fazem julgamentos à distância. E você tinha ali uma milícia digital organizada para atacar o Supremo. Ele abriu um inquérito de ofício, era um ataque ao Supremo. E isso foi aberto, acho... Cara, foi acho 19 de março, não tinha nem completado 90 dias de governo Bolsonaro. E o Supremo já estava debaixo de vara. Se não for 45, pode ser 15, não sei. Está no Regimento Interno. Está no Regimento Interno do Supremo. Está no Regimento Interno do Supremo. Se tem alguém que eu não vou questionar na precisão do número dos artigos, é você. A única coisa que os críticos dizem é que isso é para coisas acontecidas no ambiente do Supremo, no ambiente físico. O ambiente físico do Supremo hoje não é só o ambiente físico do Supremo. Ele se estende, obviamente, às redes sociais. Os ataques desistiam. E uma vez aberto o inquérito de ofício pelo presidente, ele pode escolher o relator e escolheu o Alexandre de Moraes. E isso ajudou a salvar a democracia brasileira, eu lamento. Por mim, nada disso teria acontecido. Nem o inquérito de ofício, eu não o acho legal. Muito menos as ameaças golpistas que passaram a prosperar. Reinaldo, o papo está muito bom, mas eu vou pedir para todo mundo que está nos acompanhando aqui, compartilhar sem moderação, turbinar a divulgação para toda a sua rede para trazer todo mundo que esteja querendo assistir essa conversa aqui, alto nível, falando sobre os temas principais do nosso dia a dia aqui no Brasilzão. Mas também pedir para todos vocês que quiserem mandar superchat direto para a gente trazer para o nosso convidado de hoje, Reinaldo Azevedo. Também fiquem à vontade estimulando aqui vocês a fazerem exatamente isso que a produção já vai me mandar aqui e a gente vai trazer para a discussão. Furando a bolha aqui do set que a gente faz mais água. Tem mais água aqui, mais água aqui que a boca do homem está seca. Mas seguindo em frente, acho que tem alguns temas aqui também que o papo está tão bom que vai derivando pelos seus próprios meandros e caminhos e a pauta vai ficando em segundo plano, mas a gente comentou por alto aqui, mas vamos para o bloco seguinte então, produção. A gente está falando tanto aí dessas relações tão complexas e multifacetadas entre os poderes, não é, Reinaldo? Mas a gente mencionou já na nossa abertura aqui o protesto que foi lançado por um grupo de artistas renomados, de esquerda, alguns até mais à esquerda que Luiz Inácio Lula da Silva por causa do descaso com a pauta ambiental que vai se formando nesse início. A Marina Silva balançou, mas não caiu. Já a Sônia Guajajara, ministra Sônia Guajajara do Ministério dos Povos Originares, chegou a expressar a decepção Reinaldo Azevedo. Lula, na tua opinião, olhando também, já que a gente não mencionou, mas eu queria ter mencionado o Rui Costa como ministro-chefe da Casa Civil, responsável pela gerência do governo, a articulação, sendo altamente questionado pelo Congresso, como se diz no futebol, na expressão do anedotário futebolístico, do ludopédio, como diriam os antigos. O Lula está perdendo o vestiário? Não. Veja só, a questão ambiental entrou na pauta do Congresso. Fato. Ela entrou na pauta do Congresso. Então, peguemos a questão da medida provisória que acabou resultando naquela barbaridade sobre a Mata Atlântica. Aquilo era a medida provisória do Bolsonaro para regulamentar posse de terra ali na região da Mata Atlântica. Alguém meteu ali os tais dos jabutis, que são uma matéria estranha daquilo que foi votado, permitindo que se fizessem intervenções na Mata Atlântica, desmatamento, inclusive, sem licença ambiental e sem estudo prévio. Foi para o Senado, o Senado tirou, voltou para a Câmara, a Câmara colocou de novo. Havia ali reivindicações da Câmara não satisfeita, segundo a Arthur Lira, e essa porcaria passou. Lula disse que vai vetar. Esse veto pode ser derrubado a depender. Isso significa ingovernabilidade? É aí que eu divirjo e acho que é um exagero. Quando diz assim, perde na pauta ambiental, ingovernabilidade. Eu diria, algumas cronistas gostariam que fossem. Algumas viúvas da Lava Jato que estão tristes, ainda não param de chorar sobre o caixão é uma pena. Eu sugiro que arrumem novos amantes do dia dos namorados. Pode ser. Então assim, é ingovernabilidade? Não. Veja, você faz uma cobrança, eu já tratei disso aqui, você faz uma cobrança, enfia a faca na barriga do Lula, onde o mercado não enche o saco dos deputados, que é a questão ambiental. Você é um campeão e me dá os ganchos perfeitos para a gente seguir na pauta aqui para o andar da hora. E a mesma coisa com o marco temporal da terra indígena. O mercado vai reclamar? Por enquanto, não. Mas esse deveria ser o parâmetro olhando aqui pela perspectiva da bolha de esquerda. O parâmetro de quem? A bolha de esquerda. Claro que não. Mas claro que não. O que eu estou dizendo é o seguinte, mas se os artistas tiverem, com a devida vênia, acho todo mundo muito fofo e bacana. Não, eu não estou falando com ironia não. É verdade mesmo. Acho gente competentíssima. Também não sei quem são. Matheus Solano, o Galã da Globo clássico, nosso querido. Não sei quem é, mas é... Meu Deus do céu. Não sei quem é, mas é... Está na ponta da língua aqui? Tiago Lacerda, Tiago Lacerda. Ah, tá. E tem a... Está mostrando que eu estou por dentro. Não sei também, mas são pessoas competentíssimas. Sem dúvida, sem dúvida. Essas pessoas de primeira linha. Agora, tem de saber, e não estou fazendo ironia não, é sério. Sim, sim. Mas tem de saber que o presidente, ô meu Deus, vai acontecer. Vai acontecer justo com você. Os homens não fazem a sua história como querem, se não sob circunstâncias que não são de sua escolha. Não é? Karl Marx, 18 Brumário. Então, você precisa fazer a história de acordo com vontades que não são só suas. Você mencionou Karl Marx, eu vou mencionar George W. Bush, 43º presidente. Ele fala que você não escolhe as situações que chegam até a sua mesa, mas você escolhe como tratá-las, decidir a partir delas. Não, isso nem ele sabe que é Kant, não importa Kant. Categórico e imperativo. Imperativo e categórico. Que depois o Sartre sintetizou, não importa o que fizeram de você, mas o que você faz, o que fizeram de você. É claro. Mas eu acho que dentro daquilo que é razoável e possível fazer, o Lula está fazendo agora, tem coisa que ele não pode fazer. O que ele vai fazer? Sobre não poder fazer e você ressaltando ao longo de todo o nosso papo aqui hoje, essa ascendência, talvez desmedida, mas é a realidade como ela é, dos caprichos dos mercados, entre aspas, D-U-Z-M-E-R-C-A-D-U-Z, expressão do Reinaldo. Os mercados. Você anda criticando bastante a ortodoxia dos mercados, a cada vez que o Lula abre a boca para falar, Reinaldo, de responsabilidade social e que sempre foi a marca dele, que é inegociável. Já o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, atual ministro da Fazenda, pelo visto tem se entendido bem ali, está até superando a expectativa de alguns no trato com os mercados. Ainda bem. E tem entendido bem, feita essa mediação entre fiscal e social. Então, eu te pergunto a partir de uma frase que você utilizou num artigo recente seu. Já passou a fase de mistificação, histeria e paranoia? Ou histeria, paranoia e mistificação? Eu acho que, eu espero que sim, lembrando sempre que é o Lula que mantém o Haddad. As pessoas esqueceram um pouco que o Lula ele é mestre, como deve ser todo governante, em saber jogar com as contradições. É ele que mantém o Haddad no Ministério da Fazenda, não é outro. E o Haddad tem conversado, tem negociado, tem sido considerado um cara caroável, etc. Caroável? Caroável, suave. Suave. Manoel Bandeira. Tem um poema do Manoel Bandeira. Tinha que ter um poema. Sobre a morte, aliás, ele fala caroável. Então, o que é bom, ele pertence, ele integra o Conselho Monetário Nacional, ele, Simone Tebbit, e o Roberto Campos Neto. Simone Tebbit, que hoje, foi a público dizer que tem que estar na hora de baixar os juros a qualquer curso. Sim, mas veja, insisto, nós tivemos deflação do IGPM, o Roberto Campos Neto hoje disse que vai ter deflação do IPCA, e isso significa que, você sabe muito bem, nós teremos um, os preços vão cair, e isso acontece quando as pessoas estão consumindo pouco. então, você tem uma espécie de demanda, demanda negativa não existe, mas uma queda tão importante da demanda que os preços caem. Ah, mas é que nós vamos ter, se prever uma inflação que vai voltar ali um pouco adiante. Bom, mas então vamos administrando essas coisas. O que não é possível é você ter hoje juros reais de 7% e a depender do que aconteça com a inflação, você vai ter juros reais beirando 9%. Hoje, no anualizado, nós temos 9%. Não vai ficar assim porque vai haver uma tendência de alta, mas ainda assim a inflação é muito baixa. Eu acho, o André, e eu tenho falado muito sobre isso, o Banco Central é autônomo, mas ele não virou Deus. Você pode criticar todo mundo, não pode criticar o Banco Central, por quê? Uma coisa é criticar, a outra é meter o B dele e reconfigurar. Mas quem meter o B dele não quer? O que o Lula pode meter o B dele? Ele não pode meter o B dele. Ou você acha que se ele pudesse demitir o Roberto Campos Neto não ter demitido já? Eu já teria. Mas o Lula não tem a prerrogativa de fazer as nomeações para o Copom? Sim, mas ele tem. Mas ainda bem, né? Sim, ainda bem. É uma prerrogativa. Acho que é o mínimo. É uma prerrogativa. É uma prerrogativa do presidente. Só que quem vai aprovar não é o Senado. É o Senado. Se o Lula indicar alguém que se entenda como uma agressão ao bom senso econômico, que está longe de ser o caso do Galípolo, que é o indicado da hora, certamente haverá reação. Bom, o Lula vai chegar em 2025, eu não quero deixar ninguém chateado, mas em 2025, acho que já, ele terá indicado os nove. o último ano dele, serão nove indicados por ele. Agora, se ele fizer indicações que impliquem instabilidade ou o que seja, o Senado pode recusar. o que eu acho, o que eu mudaria, eu acho tempo excessivo para qualquer presidente, eu mudaria o calendário. Eu acho que ficar esse tempo todo, ficar dois anos, um presidente de Banco Central que foi indicado pelo outro presidente, eu realmente acho tempo excessivo. Eu acho tempo excessivo. eu faria uma coisa mais curta, mas isso é lá com o Congresso. Eu faria uma coisa mais curta como mais curta, por exemplo, a PGR. Fica nove meses. Setembro, troca. Reinaldo, o papo está muito bom aqui, mas a gente tem um tempo específico aqui que a gente não pode se alastrar, ultrapassar tanto. São outras pautas que eu, várias aqui, na verdade, que eu teria. Podemos usar e abusar da tua habilidade, da tua experiência toda para a gente fazer quase que um pinga-fogo, uma troca mais dinâmica aqui para a gente chegar bem no final da pauta como previsto. Usar pode, abusar não. Então tá. Já ficou estranho isso aí. Já ficou estranho isso aí. Política externa, próximo bloco aqui, perguntas mais rápidas. Uma coisa que eu tenho visto a partir da minha experiência lá na Jovem Pan, vendo toda a debacle bolsonarista, os boçais que foram empoderados nas pisteiras desse fenômeno cultural, político que existiu. E ainda existe, tudo bem que pode estar meio baqueado, mas ainda existe no Brasil para todos os efeitos. Que eu vejo que os fanáticos de direita aprenderam direitinho com os fanáticos de esquerda a dissolver os critérios objetivos que distinguem expectativa de realidade, acontecimento, de interpretação. Fica uma impressão minha, e eu não estou aqui de um papo macartista, raso, querendo te ouvir na boa aqui. Que dias atrás, obviamente, Nicolás Maduro foi recebido, a gente pode seguir o próximo GCI pessoal, em relação à política externa do Lula, o Maduro foi recebido com um pompo e circunstância, com toda aquela honraria, aquelas honras que qualquer verdadeiro democrata mereceria. para o Lula, ficou, enfim, ressoando aquela frase dele, quase se postando ali como um assessor de imprensa do Maduro, falando que tem que questionar a narrativa internacional que é lançada contra o governo Maduro. Fica a pergunta, Reinaldo, para o Lula, a democracia ou ditadura é só uma questão de narrativa? Tem ditaduras e ditaduras, democracias e democracias, a depender do vetor ideológico? Veja só, não pegue uma frase que é notoriamente estúpida do Lula e com conteúdo mentiroso, porque, inclusive, ele disse, eu agravo o que você disse, ele disse assim, Maduro, fale imprensa livre do Brasil e do seu país. Não existe imprensa livre no país do Maduro. A Venezuela é uma ditadura. O Lula colocou... Por que falta essa clareza moral? Não, não falta, eu acho que não falta. O que o Lula sobrepôs ali é um erro. E é um erro, claro. E o conteúdo, portanto, absurdo e condenável. O que o Lula pôs ali foram as conexões do que se tenta hoje criar as relações sul-sul, que eu, ao contrário de alguns críticos, eu não acho isso absurdo, porque nós estamos falando a Índia está nessa conversa. Os BRICs estão nessa conversa. Não a China, mas, de qualquer modo, a China, embora seja do Conselho de Segurança, a China é sul-sul do ponto de vista econômico. Então, assim, não é nenhuma besteira. Agora, ele ter falado isso da Venezuela, obviamente, foi uma tolice. O Lula não é um antidemocrata, não tem se comportado dessa maneira. não existe nada no Lula que indique que ele... Veja, o Lula... A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. O Lula foi vítima de ditadura, cara. Ele não foi promotor de ditadura. Ele foi vítima. Ele foi preso pela ditadura. Ele foi perseguido pela ditadura. É diferente. É diferente o que não exclui a postura vacilante atual. Não, mas mais do que isso. Eu agravo. Por isso mesmo. Por isso mesmo. É uma fala lamentável. É uma fala lamentável. A Cristina Amanpour, da CNN Internacional, na entrevista com ele, perguntou por que você se apresenta como baluarte da democracia a nível doméstico e tem essa postura vacilante, hesitante, no cenário internacional, que ele, em tese, é o grande estadista. Porque tenta... Porque acha que é um erro. É um resquício... Tenta se colocar... Não, não é... Jurássico ali. Não, não. O Lula não é um ideológico. Essa é... Não, o Lula? Não. Imagina. Imagina. Pega a fala dele de hoje. Em cima disso. Em cima disso. Ainda lá fora, no cenário internacional, nesse tabuleiro todo, vamos dar aqui para... Agora, no caso da Ucrânia, é outra coisa. É isso que eu ia falar. O que você tem achado desse morde-a-sopra dele sobre a Ucrânia? Pragmatismo não é sinônimo de cinismo, nesse caso? Não, não tem morde-a-sopra. A fala dele hoje, aliás, perto da moça da União Europeia, foi muito boa. Ursula von der Leyen. Isso. Foi muito boa. Eu concordei integralmente com o que ele disse. Veja só. Primeiro, não há solução militar para aquele caso. A Rússia jamais vai sair da Crimeia. O Khrushchev decidiu da Crimeia para a Ucrânia e a Crimeia sempre foi russa, desde o século XVIII, pelo menos. E, quiçá, não vai sair do leste da Ucrânia. E, portanto, solução militar não há. Agora, se quiserem negociar, muito bem. Se não quiserem, se fala assim, a Rússia tem o segundo, o maior arsenal nuclear do mundo, não é o segundo, é o primeiro. Mas não precisa de tanto. Com 5% do arsenal nuclear de cada um, Estados Unidos e Rússia, você já destrói o mundo. Então, eu acho que a negociação acabará se impondo. Agora, eu vejo assim, a ditadura, o Lula lembrou hoje muito bem, e isso não justifica o Putin, apenas dá conta de que as coisas são complexas. Ele lembrou hoje no discurso dele, o massacre mais pavoroso que está em curso hoje no mundo é o massacre no Iêmen, feito pela Arábia Saudita, inclusive com características de genocídio, que é uma etnia que está sendo exterminada, crianças, inclusive, com armas americanas. Iniciado, e teve um caso muito gritante no governo Obama. Sim, sim. Então, assim, o americano foi morto, se não me engano, numa dessas operações. Eu acho que sim, não sei detalhes. E esse foi o motivo de polêmica. O fato é que você tem ali um massacre que está sendo perpetrado, e aos olhos do mundo não acontece nada, ninguém se indigna. É muito mais feio do que o que acontece na Ucrânia. É claro que o que acontece na Ucrânia acontece na Europa, que é mais visibilidade com isso. Eu não estou minimizando. Eu só estou dizendo que você afirmar que não há solução da questão ucraniana pelo caminho da guerra, não há. Não há. O Lula poderia parar de falar disso? Você sabe que outro dia eu falei, eu pararia. Foi o que o Fábio Porchat falou, para de falar dessa desgraça, pelo amor de Deus. Eu pararia de falar disso. Milha Leitão também. Eu pararia de falar disso. Sabe por quê? Porque ele não vai conseguir a essa altura. E o Zelensky, que muitos consideram uma flor de pessoa, não é o meu caso. Especialmente quando ele trabalha com o esquadrão Azov, que é neonazista. E com isso, não estou dizendo que a Rússia invadiu a Ucrânia, é porque a Ucrânia tivesse um governo neonazista. Mas ela tem aliados, objetivamente, neonazistas. O Grupo Wagner também. O Grupo Wagner é o da Rússia. Esse é o da Rússia. Não, mas o quê? Eu sei. O Putin, o Putin, pera lá um pouquinho. O Putin, flor de pessoa, amigo de tudo quanto é extremista de direita no mundo. Por isso mesmo, eu não acho que o Lula, o Lula deveria parar de falar desse assunto. Não será assim que ele vai conseguir ser um ator internacional, acho um erro. Continuar. Agora, não é um erro de mérito ali, quando ele diz que não tem solução, a guerra não é a solução para ali. Ou se tem conversa, o mundo chega à beira do abismo. Só que isso tem consequências para nós, também. Tem consequência na inflação, tem consequência nos fertilizantes, tem um monte de consequências que não são boas para o mundo inteiro. Reinaldo Azevedo, olha só, para dar números finais aqui, já caminhando aqui, realmente para a conclusão aqui, do nosso Fora da Bolha de hoje, eu vou propor só dois últimos exercícios. Você está me pegando a mão então, é produção? Como é que está? Inclusive, recebemos um superchat aqui, em nome, para dar uma moral, que foi, que a produção me encaminhou aqui, que foi do Shigaki Oshiro Shiji, que já parece que tem alguma daquelas brincadeiras de Tomás Turbano no meio. Eu vejo bem. Tio Rei, você acompanha o Jones Manuel, um notório stalinista? Sei quem é, porque ele já bateu em mim e tal, ultimamente não bate mais. Sim, acompanho, mas qual é a pergunta? Qual é a pergunta dele? Você conhece ele? Não, conheço, claro. O que você acha do modus operandi dele? Não, não vejo modus operandi, ele é um intelectual, ele é um professor, ele tem teses, que não são, rigorosamente, são muito distantes das minhas. Dois últimos exercícios. Ele é, por exemplo, um admirador do Stalin, até onde sei, e eu fui militante trotskista. Na Liberlu, por exemplo? Na Liberlu, na Liberlu, exatamente. Ao lado de, a sua época foi junto com o Antônio Palocci? É, mas ele era de Ribeirão Preto, mas ele é um pouco mais velho do que eu. Quais outras? E eu era aqui da USP. Ali, aqui na tela, também recebemos aqui a indicação. Tio Rei, você acompanha o Jones Manuel, acho que está respondido aí. Isso. Guia, que é o Shiro, o Shiji. Mas, seguindo em frente aqui então, dois últimos exercícios aqui, dois últimos momentos aqui do nosso Fora da Bolha de hoje, que eu não poderia deixar passar. Produção, solta o vídeo de uma interação entre o nosso, o comandante da nossa ANAL, Igor Coelho, Igor 3K, no Flow Podcast, recebendo a dupla dinâmica de Curitiba, Deltan Dallaiol, e Sérgio Fernando Moro. E teve uma menção ao nosso seletivo convidado de hoje. Vamos lá. Vamos ouvir só esses três. Até bom que venha. São dois minutos e meio. Dois minutos e meio? Tudo isso? Porra, velho. E você responde... Então vamos fazer o seguinte... Candidato, você tem dois minutos e meio depois para a sua réplica, candidato. Eu posso fazer até mais breve. Dá para parar e aí eu vou responder na medida, porque eles falam de várias coisas. Vamos que vamos. Podemos fazer isso, produção. Posso ir indicando aqui as pausas? Vamos lá. Enquanto passa? Então vamos lá. Solta aí, Vídeo, por favor. Vocês estão falando de amplas provas de todos esses caras aí. Por que então que... Vamos lá. A campanha do Bolsonaro não usa mais efusivamente essas provas aí que... Porque eu converso com uma galera, assim, que é claramente, assim... Não sei nem se é pró-Lula, talvez seja, mas é definitivamente anti-Bolsonaro. Ou talvez até anti-Lava Jato, que jura de pé junto. E eu posso estar aqui o Reinaldo Azevedo, que jura de pé junto, que não tem prova. O Lula, inclusive, quando eu conversei com ele, ele falou que ele foi... Ele foi condenado... Como é que era? Qual foi o termo que ele usou? Ato indeterminado, ou sei lá o que indeterminado. Ele nomeou os três diretores da Petrobras, que roubaram durante dez anos a Petrobras. E quando ele é perguntado sobre isso, Igor, ele mente. Ele diz que quem nomeou foi o Conselho de Administração. Quem nomeou foi o Lula, só procurar os atos oficiais. Ele mente na cara dura, falando que foi inocentado, que foi inocentado, está pausado. Pausado. Primeiro que... Não foi ele que nomeou? Primeiro... Mas e daí? É prerrogativo do presidente? Ele pode nomear diretor estatal? O fato de você nomear significa que você necessariamente está endossando os atos de corrupção de alguém? É como se você perguntasse se um dono de uma empresa é responsável pelo ato de corrupção do gerente, pelo assédio moral, pelo assédio sexual, ou pelo que seja. Mas essa ainda não é a questão. Vamos deixar ele completar, então? Não, é que você não pode. Veja só. Isso que ele está fazendo é uma coisa que se chama em direito e você sabe responsabilização objetiva. Responsabilização objetiva no direito penal só... Não é o caso dele. Eu estou falando em tese. Só defende responsabilização objetiva em processo penal quem é canalha. E não sabe nada de direito. Porque a responsabilização objetiva é o seguinte. Quem é o chefe do estuprador? Você. Aconteceu dentro da sua empresa, você é corresponsável pelo estupro. Não. A responsabilização objetiva existe muitas vezes em certas circunstâncias no direito administrativo, no direito comercial, no direito penal, obviamente não. Então o fato dele ter nome... Olha só. Olha o que ele considera a prova. Se ele nomeou os três, então ele é culpado. Ah, Sérgio Moro. Parabéns. Mas vai ficar melhor. Vai ficar melhor que eu conheço. Segue o ritmo aqui. Vai lá. Em nome da precisão aqui também e da reciprocidade. Vamos deixar os dois falarem aqui. Toca o barco aí, produção, por favor. E não nomeou os diretores da Petrobras. Ele, inclusive, pelas histórias que a gente tem nos processos, nos relatos, ele insistiu na nomeação do Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, que era o principal diretor envolvido nos crimes e desvios da Petrobras. O conselho de administração não queria aprovar o nome dele. Ele insistiu porque era um pedido de um dos partidos que depois foi alimentado por esse desvio de recursos. Documentado isso aí? Documentado. Documentado nos autos. Nos autos. Tem lá o... As provas são torrenciais. E não foi inocentado. E aí é... Pode isso, Reinaldo? O pior é o direito realmente do Sérgio Moro. É a altura da ignorância dele, inclusive, do direito. Você sabe que tem uma frase latina que é poste rock ergo propter rock, que designa um erro lógico. Só porque veio depois, quer dizer que veio por causa. Poste rock ergo propter rock. Depois de, logo por causa de. Não é porque vem depois que vem por causa. Se não, se você fizer isso, você destrói o direito penal. Toda vez que... Como sabe a meninada que está assistindo aqui, vocês sabem que depois que o galo canta, amanhece, né? Amanhece sempre. Amanhece porque o galo canta? Não. Se o galo não cantar, amanhece do mesmo jeito. Podemos seguir? Não. Eu quero saber o seguinte. Por que o Lula indicou e insistiu e depois houve corrupção? Então, houve corrupção. Por que o Lula indicou? Que noção porca de direito, Sérgio Moro? É por isso que o seu amigo foi cassado e eu acho que você será também. Porque você não entende nada de direito. Mas vamos seguir. em frente, senhoras e senhores. Vamos que vamos. E, obviamente, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro estão mais do que convidados aqui também para a cadeira do Fora da Bolha aqui. Toca o barco. O reinaldo falava que o PT era uma cleptocracia. Sim, sim. Há pouco tempo atrás. Mudou de opinião. Sabe quando que ele mudou de opinião? Após o impeachment da Dilma. Após o impeachment da Dilma por questões políticas ele começou a falar mal da Operação Lava Jato. Ele fala quase que diariamente o Moro me mostra e quando ele vê aqui ele falou, inclusive qual a página que está lá as provas contra o Lula que ele falou que revisou e tudo mais e não viu. Bom, eu não sou formado em porra nenhuma. Fala para ele assim, faz um favor então o Renato Liga. Essa é a parte mais burra dele. Ele mudou de opinião depois do impeachment da Dilma. Eu apoiei o impeachment da Dilma. E já fiz minha culpa. Errei. Não deveria ter apoiado. Mais do que isso. Não houve pedalada. Eu demonstro. Não houve pedalada. Então assim, por que é que eu mudaria de opinião depois do impeachment da Dilma? Se eu era uma referência usada de crítica ao PT e tal. Por quê? Porque eu já vi uma outra crítica que eu acho até falsa, mas mais inteligente. Oh, assim que chegou aos tucanos ele mudou de ideia. Isso eu já vi. Opa. Faria até sentido. Fernanda Zeredo. É. Faria até sentido. Fernanda Zeredo até anterior. Anterior. É. Faria até sentido. Porque eu era considerado um antipetista. Fazendo assim, portanto, se pegou tucano. Mas como ela é também flagrantemente mentirosa, factualmente mentirosa, não faz nem ser por que é que eu seria contra o... Eu passei a ser contra Lava Jato depois do impeachment da Dilma. Por quê? O que veio depois do impeachment da Dilma? Veio o Temer. Eu fui contra também as duas tentativas de depor o presidente Michel Temer. Aquelas provas contra o Temer eram igualmente fraudulentas. O juiz bombadão aí do seu estado, o Marcelo Bretas, que agora que está se encontrando com o seu destino, finalmente. Prisão arbitrária. Por que é que eu seria contra? E aí vem o Deltan Dallagnon. Agora o Deltan é bacana. Vai lá. Vamos que vamos. Porque eu vou ter que dar aula de direito para ser rapaz. Vai. Liga lá para o Debrecht, liga para a OAS, que são empreiteiras que constroem pontes, refinarias, e pede para elas irem fazer uma reforminha lá no teu apartamento e instalar uma cozinha kitchens e vê se eles vão fazer isso. Fala para ele fazer isso. Se forem fazer, aí eu retiro o que eu disse. Tá. Então tá aí, Reinaldo. Pede lá. Veja o que elas vão fazer. Essas empreiteiras beneficiadas nos esquemas de corrupção e que foram lá fazer reforma. Como eu falei, 30 milhões de reais imputadas ao objeto de condenação e benefício direto para o Lula, segundo as provas das condenações e das acusações. Então, o fato de que o Supremo anulou tudo por uma questão formal não apaga a realidade, não apaga os fatos, não apaga as provas. É estupidamente falso. Primeira coisa. Primeira coisa. Chama você, empreiteira, para fazer cozinha nos dois apartamentos do Minha Casa Minha Vida que você comprou. O que é uma vergonha em si. Não é ilegal, mas é imoral. Segundo o seu tribunal, você poderia ir para a cadeia. Vamos à segunda questão. Onde está a prova? Que página está a prova? Ele disse a página? Não disse. Porque não tem prova. Qual é a prova? Eu acho que... Como é que funciona... Essa virou tua marca nos últimos tempos. Não, é só... O Igor chamou ali. É só... E só é uma marca? Porque ninguém diz, né? Porque bastaria... Bastaria apresentar e eu estaria desmoralizado. Ué, apresenta. Podemos até fazer esse exercício aqui em breve, mas já partimos para dar números finais. Não, não, mas espera aí. Eu acho que tem uma abordagem mais... Tem uma coisa importante. Vai. Depois eu concluo aqui. Falando com o advogado. Você apresenta uma denúncia para o Ministério Público. Sim. Ou melhor, o Ministério Público apresenta uma denúncia à justiça. A denúncia aceita. Cabe ao Ministério Público apresentar as provas da denúncia feita. Não outra coisa. Não considerações subjetivas sobre o que ele acha do Lula. Qual é a denúncia do apartamento? Três contratos, e ele sabe disso, malandramente esconde, três contratos da OAS com a Petrobras resultaram nos recursos que redundaram no apartamento de Guarujá. Essa é a denúncia. Prova? Não tem. Não conseguiu provar nem que o apartamento era do Lula. O Sérgio Moro... Figurou no imposto de renda depois de três anos. O Sérgio Moro... Compra de cota... Compra de cota... É preciso ler o processo. Se não... Por favor. Lê processo e lê sentença. É compra de cota, que depois foi devidamente declarada. Agora, atenção. O que é fundamental é o seguinte, meu caro, e isso o Sérgio Moro não vai poder esconder. Nos embargos de declaração que o Zanin entrou, o Sérgio Moro escreveu... Ele escreveu... Este juizado nunca disse que há relação entre os contratos da Petrobras e o apartamento. O Sérgio Moro escreveu isso. Você sabia que o Ministério Público recorreu contra essa frase do Moro? Porque percebeu que ali havia confissão de que não existem provas. Mas permanece o desafio. me deem as páginas. Não as páginas que ele xingou o Lula. E do porteiro não configuram provas que afiançaram vê-lo na reforma do Triplex. Você acha que isso significa prova? Mas quem disse que ele nunca foi lá? Acho que isso está mais do que pacificado. Não, não. Mas o quê? Mas isso é prova? Isso é prova de que o dinheiro saiu de contrato fraudulento com a Petrobras? Não. Tinha um contrato pronto para assinar que aí o Instituto Lula admitiu que... Não, não. Estou falando dos contratos... Houve essa visita do Lula. A denúncia... A denúncia... A denúncia... Podemos chegar nela, mas... A denúncia é que o apartamento, a grana do apartamento saiu de contratos da OAS com a Petrobras. E só por isso o Sérgio Moro se disse juiz da causa. Porque essa causa nem era de lá, né? Essa causa era da Bancop aqui de São Paulo. essa prova nunca apareceu e não existe e é por isso que eles não dizem que página está. Que o Lula tem ido ver ou a Marisa ver ou não sei o quê e depois desistir o que houve uma intenção de compra. Houve, mas isso está documentado. Mas isso eles não negam. Alguns detratores também do Lula vão sempre fazer acho que a seguinte réplica aqui, né, Reinaldo? que mesmo com o fato do contrato estar ali pronto para assinar, né, que o próprio Instituto Lula admite que houve essa visita, que não foi assinado de fato pelo Lula, não houve essa assinatura do contrato, não tem esse batom na cueca. Ainda que tiver um batom na cueca não seria esse? Poderia não ser. Eles vão me indagar aqui e eu queria a tua opinião sobre essa indagação. Mas a minuta do decreto do golpe do Bolsonaro também não foi assinada e o Anderson Torres acabou preso em cana. Ah, eu não tenho. Olha, quem quer comparar alhos com bulgalhos tem que pedir para especialistas em alhos e bulgalhos as coisas não tem absolutamente nada a ver. Esse programa dá espaço para as bolhas diferentes no nosso debate público. Nada a ver, mas vamos furar a bolha, né, porque senão fica só a bolha. O que tem uma coisa a ver com outra? Eu estou dizendo que não existe prova de que os contratos da OAS com a Petrobras resultaram no apartamento. Se eu te denuncio sendo Ministério Público eu tenho que apresentar prova daquilo que eu denunciei. É uma regra da democracia, do Estado de Direito. Porque se eu vou ampliando a denúncia e vou falando o que eu bem entendo, sua produção está inquieta. Está inquieta, mas a gente vai realmente a partir já para os finalmentes aqui, para os números finais e eu não me aguento, tá? E me desculpe, eu preciso te perguntar porque antes da Lava Jata existia o Lula do Mensalão, todo mundo sabe disso. O Lula que te inspirou, Reinaldo Azevedo, dois livros, certo? Todo mundo sabe que eu me enganei com o Jair Bolsonaro, eu e minha família. Em algum momento, sim, eu jamais achei que fosse um mito, sempre achei uma forçação de barra, mas sem dúvida alguma, sem tirar o corpo, não, eu vi nele méritos que ele não tinha, que ele não tem e que ele nunca terá. Fiz o meia-culpa e eu queria te perguntar e você você se enganou sobre o Lula? Você viu nele deméritos que ele não tinha? Ele sempre foi melhor do que seus comentários na época? Acho que isso é uma boa oportunidade aqui em cima do superchat final aqui do nosso programa que é te dar oportunidade ímpar. Reinaldo, você mantém tudo que publicou sobre a corrupção do PT na Veja? Ou pra você, hoje o PT não é um partido corrupto e tudo que você publicou são mentiras? É que você está querendo é tudo isso, é tudo aquilo, eu fiz críticas ao PT, poucas críticas nessa área, as minhas críticas mais na área de moral, as críticas eram mais ideológicas, na verdade. Algumas convicções eu mudei, outras não. Agora, eu sou um cronista do momento também, assim como você. Eu acho que você disse eu vi qualidades no Bolsonaro que depois talvez ele não tivesse. Pode ser que eu não tenha visto méritos do Lula que ele tivesse, mas atenção, a análise que eu faço hoje é depois de o Brasil ter passado por um governo, quatro anos, de um governo fascistóide, asqueroso, criminoso, que destruiu políticas públicas importantes, que destruiu inclusive a possibilidade de a gente ter um liberalismo um pouco mais esclarecido no Brasil, destruiu por um bom tempo, uma hora isso volta. A política é pendular. É, uma hora isso volta. Eu espero que volte com mais clareza, com mais... Agora, enfim... Falando português, não a linguagem dos bachareis, dos tecnocratas. Não, mas mais do que isso, eu espero que o liberalismo brasileiro descubra o pobre, descubra a população. Eu acho que ele é muito... falar a linguagem do... Ele pensa muito mal essas coisas. Então, depois desse desgoverno que a gente assistiu, depois de eu ter sido governado por um sujeito que fazia campanha contra a vacina, que fazia campanha contra a ciência, que ficava pregando o golpe de Estado todo dia, aí você tem um governo que eu acho que tem características de governo de reconstrução. O que eu escrevi... Eu não mandei retirar meus livros do mercado. O que eu escrevi está escrito. Eu já entrevistei o Lula, ele não me faz essa cobrança. Ele poderia fazer. O que ele disse? E petistas já disseram. Você fazia críticas a nós, eram críticas duras, mas ser criticado também é do jogo. Quer dizer, eu passei a endossar... Se o PT hoje propuser Conselho Federal de Jornalismo... Bom, propõe para ver. O Lula elogiou o Maduro. Eu embarquei no elogio que ele fez ao Maduro? Não. Ele foi criticado. O Lula indicou o advogado dele no processo para o Supremo Tribunal Federal. Eu critiquei, eu não endosso. Eu só não acho que isso seja uma tentativa de sequestrar o Supremo, que aí é assim, a super reação, que é completamente desmesurada. Isso não. Agora, não endosso. Há coisas que eu endosso, há coisas que eu não endosso, e há coisas que eu mudei de ideia. Sim, eu fui contra a política de cotas, hoje eu sou favorável. E daí? Você já achou o Bolsonaro viável? E depois você passou a achar inviável. É bom, é comunista. E depois você passou a achar inviável. Sim. Entendeu? Aí você, a velha história, ah, mas você, quando o Lula falou tal coisa, você não sabia? Eu vou te perguntar, quando o Bolsonaro, o Bolsonaro já tinha dito eu não te estupro, eu não te estupraria, porque você é muito feia. E aí eu vou dizer assim, eu vou falar assim, porra, André, mesmo depois de ele ter falado isso, você votou e fez campanha? Sim, as pessoas cometem equívocos, acertam, nós somos. faltou uma dose saudável de ceticismo e talvez até malícia. Veja só, eu não faço, é que as pessoas fazem... Mas essa penitência está paga. As pessoas fazem cobranças a mim muitas vezes, como se eu fosse político, eu não sou. Eu não sou político. Espero que você não se torne também, eu sei que o seu pai é, mas espero que não se torne. É. Oi. Não é não. É. Não, ele é suplente, é verdade. É suplente de senador. Eu não sou político. Mas não é mais dirigente partidário. Eu não sou político, Eu, como crítico do meio ambiente político, faço escolhas que também estão subordinadas a fatos que não foram criados por mim e nem são da minha escolha. Então você vai. E mais, eu tenho, em essência, eu sou, do ponto de vista metafísico, eu sou um católico. E um católico sempre escolherá um mal menor. Se ele for inevitável. Se ele for inevitável. Reinaldo Azevedo, está ótimo, baita papo. Eu quero só finalizar aqui, produção, vai ser questão de um minuto, o abre aspas de hoje, que eu acho que é o momento para terminar num clima mais lúdico e descontraído aqui. Uma frase que eu me deparei hoje, Reinaldo Azevedo, de uma matéria da revista Época, de 1º de maio de 2018, da Denise Crispim Marim, onde o título da matéria era Tradutor de Presidente Sofre, Mas Se Diverte. O trabalho dos tradutores dos presidentes não se limita a verter palavras para outras línguas. Eles muitas vezes melhoram o script. E vamos direto para a tela aqui, pessoal, ver esse trecho logo na largada desse artigo. Podemos botar aí? Abre aspas, em um momento de... É que está com os números aqui na frente, né? Em um momento do encontro em Roma, em 2008, com o Silvio Berlusconi, hoje que acabou de falecer, hoje mais cedo, né? Ex-premier italiano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segurou a gravata do italiano e ficou esfregando os dedos, o polegar e o indicador como se avalhasse a qualidade da seda. Olhando para o rosto do primeiro-ministro, disparou, abre aspas, esse aqui tem a cara do Collor e do Maluf juntos. Fecha aspas. Berlusconi não entendeu nada. Que coisa é dito? Indagou. O carioca Sérgio Xavier Ferreira, que estava ao lado do ex-presidente, atuando como intérprete, imediatamente atalhou. Abre aspas. O presidente elogiou muito sua gravata, respondeu. No dia seguinte, o presidente Il Cavalieri Berlusconi mandou uma caixa com 50 gravatas daquelas como presente para Lula. Hoje faleceu o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, para muitos um titã da política internacional. Foi, enfim, hoje tratado, acho que foi quase unânime, né? Entre críticos e apoiadores, a própria Giorgia Meloni, que é a nossa primeira-ministra bem à direita lá, que está, hoje em dia, comandando a Itália. Mas disseram que ele foi, certamente, uma figura paradigmática e que ele definiu, em grande parte, o espírito político da Itália por um bom tempo. Ele veio e surgiu, óbvio que como magnata multibilionário, sempre naquela interseção entre mídia, entretenimento e o esporte também, com o Milan, né? Que futebol é o ópio do povo. Quem é o autor dessa frase clássica? O futebol é o ópio do povo, não sei quem é o autor, mas de qualquer modo... É o Médici, talvez. É, de qualquer modo... Mas, de qualquer forma, você... É uma tentativa de parodiar marxismo. Eu pedi aqui para a gente terminar num tom mais tranquilo, mas vai, desce a borduna aí, desce o cacete. Qual atua sendo o mais justo possível o impacto do Silvio Berlusconi na política italiana? Herói ou o vilão? Não, obviamente, ele é o vilão que só se tornou vilão porque antes destruíram o meio ambiente político, que foi a Operação Mãos Limpas, né? Operação Mãos Limpas, como a Lava Jato deles, né? E, na verdade, a Lava Jato foi a Mãos Limpas. O Sérgio Moro escreveu um artigo em 2004 em que ele diz, canta as glórias da Mãos Limpas e diz que a imprensa foi a grande aliada da Mãos Limpas, como foi aqui, exalta os vazamentos que eram feitos de pessoas que estavam sendo ainda investigadas. Evidentemente, há uma destruição do meio ambiente político na Itália. Os grandes partidos italianos, todos os quatro maiores partidos, acabaram. a esteira das investigações e vazamentos e manipulações. O tal do Di Petro virou político também, como o Sérgio Moro virou político aqui. E um pilantra, como o Berlusconi, acabou acendendo. Outro dia, preciso recuperar, mas li um ensaio demonstrando a Itália ainda entre os países mais ricos, mas o quanto a Itália perdeu. na verdade, com a Operação Mãos Limpas, porque a política italiana se desorganizou. O fim da democracia cristã italiana, o fim do PSI, que não era socialista, não sei o nome, na Itália, a destruição do Bettino Crassi, como se deu nas mãos limpas, foi certamente um desserviço à Itália, assim como a Lava Jato foi um desserviço ao Brasil. deu no que deu na eleição de Bolsonaro, num congresso pavoroso, porque é em muitos aspectos, e vai demorar muito tempo para passar. Destruiu-se a indústria de construção pesada no Brasil, perdeu-se tecnologia, perdeu-se mão de obra, perdeu-se expertise, perdeu-se um monte de coisa. Mas, já ficou no passado também. Para fechar com chave de ouro, para fechar com chave de ouro aqui, eu preciso te fazer essa pergunta, diante do que foi visto na Itália, do que a gente viu no Brasil aqui, vou te pedir a boa vontade, talvez você vai dizer que é impossível fazer isso, mas a boa vontade de tentar dar uma congelada no tempo, e não olhar muito nos efeitos colaterais da operação em si, apesar de que isso vai falar que é uma situação tão intricada, tão umbilicalmente envolvida, as duas coisas, que talvez seja um exercício fútil que eu estou propondo aqui, mas para te dar uma oportunidade clara aqui, Reinaldo Azevedo, para os seus eventuais detratores das bolhas hidrófobas desse debate público brasileiro. E tudo o que a gente viu, a corrupção, os bilhões indo e voltando, as delações, o aparelhamento da Petrobras, tudo invenção, e se não foi tudo invenção, como separar o joio do trigo, e como saber se Lula foi joio ou foi trigo? Bom, primeiro que eu não, veja só, eu não tenho, não me deu oportunidade para eu ganhar aqueles que estão numa bolha que são contra mim, porque eu não tenho a menor intenção de fazer isso, eles podem continuar lá. Se eles quiserem, se eles quiserem, quer dizer, eu não preciso dessa oportunidade, se eles quiserem ouvir o que eu tenho a dizer, se eles quiserem ouvir, melhor colocado, é isso que você está falando. Se eles quiserem ouvir o que eu tenho a dizer, ótimo. Veja, eu nunca neguei que tenha havido desmandos na Petrobras. Se o sujeito lá, um dos diretores, devolveu 400 milhões de reais, ele acho que pegou mais do que isso. não é? Então, agora, nós tínhamos e temos, e aí as pessoas dizem, ah, mentira, não, tínhamos e temos mecanismos para punir isso que se investigasse. O que eu lamentei, lamento na Lava Jato e não vejo virtudes mesmo, não adianta, é ter transformado mesmo as trocas legítimas, porque política, sim, a política tem a lógica das trocas, mas algumas trocas são legítimas. É ter transformado mesmo as trocas legítimas, ter criminalizado essas trocas. Na hora que você criminaliza as trocas legítimas em política, você acaba com a política. Acabando com a política, você cria o ambiente favorável a isso que a gente viu. Mas, eu não, ninguém vai me arrastar, nem sob pretexto nenhum, para justificar ilegalidades para combater ilegalidades. Então, assim, eu vou desrespeitar as regras, do jogo legal e do Estado de Direito em nome da lei. O que o Sérgio Moro fez com o Deltan Dallagnol, evidenciado pela Vasa Jato e agora por dados da Operação Spoofing, aquilo é ilegal. Não é assim que se faz. Porque, se eu autorizo o juiz a ultrapassar a linha e fazer aquilo que não pode em nome do seu senso particular de justiça, eu estou criando um Estado paralelo. Então, não vou em nenhum momento justificar isso. Isso não quer dizer que não tenha havido desmandos na Petrobras e em outros lugares. E, atenção, não quer dizer que não haja desmandos agora, ocorrendo neste momento no Brasil e no mundo e em todos os lugares. as pessoas transgridem as leis e você ter o Estado de Direito como o único parâmetro para colocar as coisas no trilho. Fora dele, não. Fora dele, o que você cria é um ambiente persecutório que acaba resultando em coisas muito ruins. Resultou na Itália, resultou aqui. Mas, esses senhores tinham claras intenções políticas. Isso eu aponto, eles não me perdoam, mas eu aponto desde sempre. Obviamente, havia intenção política neles todos. E as intenções políticas estão aí. Um se elegeu deputado, agora cassado. Outro se elegeu senador e acho que será cassado também. Mas você, como legalista formalista, eu acho que tem muita gente perguntando aqui só para fechar aqui, mas, porra, seguindo esse teu raciocínio, a obtenção sem autorização judicial prévia de provas que foram consideradas ilegais no nosso ordenamento jurídico foram usadas como pretexto para dinamitar a Lava Jato e criar a Lava Jato. As famosas provas ilegais. Não, não. Quem defendia o uso... Não, não vou concordar com você. Que as mensagens aconteceram fato. Não, não. Mas quem disse que são ilegais? de natureza ilegais. Quem disse que são ilegais? As provas usadas? As provas usadas foram as do Spoofing. As da Spoofing? Não foram da Vaza Jato? Não, não, sim. Não, não, não. Não dá resinho maranto porque é verdade. E atenção. Quem queria, quem queria, nas quatro medidas do Dallagnol é que tinha uso de prova ilegal. Outro dia ele foi no Roda Viva e falou oh, fala aí que medida era autoritária. Por exemplo, uso de provas ilegais. Isso ele tinha lá. Tinha lá a virtual extinção da Bias Corpus, a ampliação desmesurada da prisão preventiva, a armadilha como funcionário público. Quatro medidas fascistóides entre as dez. Ele defendeu o uso de provas ilegais. A suspeição do Sérgio Moro, o Gilmar Mendes citou no voto dele, mas isso, a suspeição dele não se deveu a isso. A suspeição do Sérgio Moro foi fundamentalmente porque ele ficou evidenciado que ele estava atuando de forma política contra o presidente. E político ele era, ele foi ser ministro. Reinaldo Azevedo, obrigado, querido. Obrigado, valeu. Sensacional o papo aqui, acho que foi muito informativo, a gente abordou várias visões distintas sobre os principais temas e pautas que estão chamejando no debate público dia após dia. Convidar todos vocês para acompanharem a nossa grade de programação que está espetacular, está só começando aqui no nosso Flow News. Tem agora um pouco mais de um mês de existência, apenas o nosso segundo programa aqui no Fora da Bolha tem várias belíssimas entrevistas vindo adiante e convido vocês aqui também a deixarem o comentário de vocês, compartilhar sem moderação e é por essas e outras que eu digo hasta la vista, baby. Até a próxima. Tamo junto.